A CIDADE NO BRASIL E eu serei seu guia durante essa área de tormenta Vamos aqui, de praxe, apresentar nossos jogadores Começando aqui, dessa vez, pelo outro lado da tela Pelo lado esquerdo da tela, pela direita da tela, quer dizer Nós temos o Arsene, jogado pelo Fael Não, ok Eu me coloco no canto diretamente para ser o último, Caio Fez de propósito, eu senti Deu ruim Não é porque tem o Minotauru depois O Minotauru vai ficar para o final, o que aconteceu com ele Ok, bom, eu sou o Fael, estou jogando com o Arsene O Arsene é um oráculo de Tiatis, um oráculo da Fênix E... Ele tem poderes divinos, de cura e tal Mas ele também, tipo, consegue tacar fogo pelas mãos dele E coisas do tipo As mãos dele são queimadas através de uma maldição que Tiatis jogou nele Uma vez que ele foi revivido quando ele era bem pequeno E desde então ele tem as mãos queimadas e não consegue manipular muitas coisas com elas E fora isso, ele está junto com o grupo porque ele teve uma visão Uma visão de que no futuro a união desse grupo poderia trazer alguma coisa Realmente muito... não sei se boa ou alguma coisa ruim Mas, tipo, o importante é que, tipo, no futuro eles estariam juntos E desde então, tipo, o Arsene meio que se ligou a essas pessoas E está tentando, tipo, fazer o máximo possível para tentar auxiliar elas Em qualquer que seja o objetivo que eles pretendam seguir Depois, nós temos o Fim, jogado pelo Costella E aí, pessoal, eu sou o Costella Estou jogando com o Fim Ele é um Bardo Ele vai estar aqui para dar um suporte para o grupo Ajudar eles a bater um pouco mais, acertar E... ele veio de uma família nobre Aqui da região e... Ele tinha meio que uma maldição Porque ele era um filho do meio E ele era o único que não tinha nenhum talento para nada E ele foi mandado lá para a festa do Barão Para representar a família dele Quem sabe achar alguma coisa que ele fizesse da vida Mano, acontece que no... Na festa ele encontrou uma barda também Que meio que deu um empurrão nele Parece que ele está se achando Conseguiu ficar um pouco mais confiante E vamos ver o que ele vai ser no final de tudo isso Depois, nós temos o Kalil Jogado pelo Ricardo E aí, pessoal, aqui é o Ricardo Dessa vez eu vou estar fazendo outro Paladino Porém agora de Asgard E dessa vez eu vou tentar fazer o papel DPS Coisa que eu estou... Muito surpreso Porque meus lábios estão sendo bons nesse RPG E isso não é muito comum E depois nós temos... Ah, acabou? Ou eu ia falar mais coisa? Não, só E depois nós temos a Kinako Jogado pela Marinês E aí, sou Marinês Estou jogando com a Kinako Uma Cat Folk Ninja E Cat Folk por quê, né? Porque algumas pessoas tiveram essa dúvida Porque o Moreu de Gato Como a gente está jogando uma Tormenta Mas com o Rovint, né? Com o Rovint, não Com o... Qual o nome? Do sistema? Pathfinder Isso Só que o Moreu de Gato Não tinha nada a ver com a minha história Nem nada a ver com os atributos que eu queria Logo estou jogando com Cat Folk Do Pathfinder Mas é isso Estou aí Uma ninja que... A guilda foi destruída E estou tentando reaver os itens Que foram roubados E reconstruí-la Bem Por fim Nós temos dois jogadores Tínhamos dois jogadores a mais Um deles Era o Cássio Jogado pelo Danilo O Danilo Ele não pôde jogar hoje Mas como o Cássio está falecido Como vocês bem sabem Então vai ser um problema Então a gente continua jogando mesmo sem ele E quanto ao Kishu Que era jogado pelo Stefan Pelo menos por enquanto Pelas próximas semanas Meses, não sei O Stefan está envolvido com outros problemas lá Com projetos pessoais dele E ele se afastou um pouco Dos jogos Das campanhas do Keepers Então não só aqui O Pestido Derradeiro Como todas as campanhas do Kintel e o Stefan Ele vai estar ausente Pelo menos por enquanto Vamos então recapitular Quem não lembra o que aconteceu Nas nossas aventuras anteriores Bem Essa aventura aqui O Festival do Barão Gerhardtf Começou a mais ou menos Uma semana de tempo de jogo atrás Foi só uma semana até agora Que se passou no Mundo de Tormenta E a gente começou Quando o Barão Gerhardtf Um rico senhor de terras de Sambúrdia Decidiu fazer um festival Em teoria Em comemoração ao aniversário do seu neto Para isso ele enviou cartas Para vários locais De Arton Para chamar pessoas Aventureiros e tal Para ir lá e participar do festival dele Que seria Um dos prêmios interessantes E tem imagens e coisas assim Porém No meio do festival Vocês foram atacados Por criaturas da Tormenta Entre elas Um terrível Urso da Tormenta Entretanto Perto desse lugar Onde era o festival Havia uma druida E o animal com o pênalti dela Era exatamente Este urso infectado Preocupados com a druida Vocês foram então Investigar O que diabos Chegam a fazer com a druida Vocês foram até A clareira Que ela usava Servia com a casa dela E encontravam Uma amiga dela Uma Sprite Uma fadinha A Kiana E ela contou para vocês Que tinha uma caverna Aí perto Onde moravam os lobos Da região E existia O lobo alfa O diretor dos lobos Que era o preso da montanha E a druida Havia encontrado ele Infectado E foi até essa caverna Para tentar salvá-lo E nunca mais voltou Então vocês Embarcaram também Nessa viagem Em direção à caverna Para tentar encontrar a druida Antes de encontrar a druida Vocês encontraram O próprio preso da montanha O lobo O lobo alfa Da região Totalmente infectado Pela tormenta De uma caverna Completamente distorcida Corrompida Cheia de Manchas Camencins O chão Meio carnoso Uma caverna bem Terrível Vocês também encontraram Na caverna Essa pessoa aqui Aparentemente Um médico Um médico De Salistic O doutor Ferdinand De Tudlar E Ao que parecia Ele estava Cultivando Vermes da Tormenta Do corpo De mortos vivos Muito poderosos E Depois de vocês derrotarem ele Ter acabado Com o cultivo dele De Vermes da Tormenta Você finalmente Contra a druida Mas Como já era de se esperar Ela também Estava corrompida Completamente corrompida Pela Tormenta Vocês em vez de lutarem Com ela De baterem ela E matarem ela Citaram apelar Para a mente dela Para o coração dela E depois de Várias palavras De encorajamento E etc Vocês conseguiram Finalmente trazer ela De volta à vida De volta à vida não De volta à sanidade Para alguns breves instantes Mas Ela sabia Que aquilo era apenas Um pequeno alívio Temporário Do terror que ela estava sentindo E a única maneira Que ela pedia Que ela voltasse Para a tormenta Era ela morrendo E ela pediu Para vocês Tirarem a vida dela Não lembro quem foi Foi o Stefan Foi o Stefan Ah é verdade E o Kisho Então foi lá E tirou o velho Da druida Mas prometeu Que iria trazê-la de volta Assim que possível Por fim Vocês seguiram A caverna E encontraram O grande responsável Por tudo isso aí Um cultista Da tormenta Completamente corrompido E com a mão Em forma de uma garra De lagosta Tiveram Tiveram um combate Bastante mortal Com eles Tão mortal Que no final Cassius O binotauro de vocês Padre de Tauron Pereceu Ele foi trespassado Pela garra dele Enquanto tentava Se levantar Do chão Eles conseguiram Derrotar ele E depois de ser Derrotado ele Estudo dos artefatos dele A caverna Aos poucos Começou a se curar Das feridas Da tormenta Vocês voltaram Até as terras do barão Contou o que aconteceram Que a lura desapareceu Que tinha sido infectada Etc E o barão Revelou pra vocês Uma verdade Tanto quanto perturbadora O barão Primeiramente Ele fez a barba O barão Não tem mais aquela barbona Ele fez a barba E revelou uma tatuagem Que ele tinha no rosto Da época Ele era um gladiador E contou pra vocês Que como vocês Ele também tinha Inventado a tormenta E como vocês Ele também ficou louco Boa parte de vocês Começou a experimentar Algumas insanidades Em enfrentar a tormenta Ele também Experimentou algumas A dele É que eles foram Completamente obcecados Pela tormenta E ele começou A colecionar artefatos Entre os artefatos Que ele colecionou Ele encontrou O que ele chama De relíquias do inferno São armas E equipamentos Que pertenceram Antigamente Ao Esquadrão do Inferno Que era um grupo De pessoas De aventureiros Enfrentou a tormenta Há muito tempo atrás E aparentemente Os Lefeu Estavam atrás Dos artefatos Ninguém sabe por que Ele tinha um informante Que era um vendedor E desapareceu do nada Sem as festígios E ele começou a achar Então que os Lefeu Estavam querendo Obeter isso de qualquer maneira De qualquer modo Para isso Ele então Deu esse batizado Ele disse que era Em homenagem A o Nato dele Mas não era O batizado na verdade Era uma espécie De uma maneira De reunir aventureiros Ele avaliaria O poder deles E se eles se mostrerem Indignos Ele os contrataria Para ajudar A encontrar os artefatos Antes da tormenta E vocês Se mostraram Totalmente aptos A fazerem essa missão Quando tiveram a tormenta Venceram tudo Todos os desafios Foram Perfeito Então ele decidiu Chamar vocês Para fazer essa missão De ir atrás Do artefatos da tormenta Ele disse Que uma boa maneira De vocês começarem A fazer essa busca Seria Ir até A Caverna do Saber Que é Uma caverna Como o meu nome diz Que fica no reino de Yuden Então Que é o mapa de Arton Vocês estão Aqui mais ou menos Em São Gúrdia Certo? Esse grande reino Forestal aqui Esse negócio Eu ponto aqui A Caverna do Saber Ela fica Aqui Em Yuden É basicamente Uma caverna Onde está guardado O Eladrion Que é o sumo sacerdote Da deusa do Conhecimento Da Thanató E dizem que ele tem Resposta para todas as perguntas Dizem que ele é o Google De Arton Você pergunta para ele Ele responde E ele sugeriu então Que vocês Começassem A jornada de vocês Indo atrás Da Caverna do Saber E perguntando para o Eladrion Como fazer Para encontrar Selikias Entretanto Antes de mais nada Ele falou para vocês Antes de vocês partirem Descansem Pois vocês estão Com a mente ainda Curtubada pela tormenta Descansem Pelo menos uma semaninha Para que vocês Tentem recuperar um pouco A sanidade de vocês Depois disso Partam com vocês Ele entregou para vocês Duas coisas Uma delas Foi Um saco Com 10 mil peças de ouro Dinheiro esse Que seria usado para vocês Para cobrir As pessoas de viagem E se equiparem também E Vocês negociaram com ele Que vocês queriam trazer de volta O Cassius Um amigo de vocês E ele experimentou então A ajudá-lo A trazer o Cassius de volta Para isso Ele entregou para vocês Isso aqui Um pedaço de papel Que é uma nota promissória E ele está dizendo Eu Oneros Gerhard Donas da terra de Alicândia Prometo Por meio desta Pagar Para qualquer clérigo Ou igreja respeitável Quaisquer despesas Envolvidas Em trazer de volta A vida E tornar sadio Um aventureiro Esta nota Pode ser trocada Para um emissário De uma igreja respeitável Em qualquer banco Em superintendência Dos limites do reinado Pela glória do reinado E com a benção Dos 20 deuses E está aí Com a O carimbo dele E a senatura dele Então é uma nota promissória Vocês levam numa igreja De algum deus Irrespeitável Entrego a nota O clérigo ressuscita E cobre o barão Não importa o valor Que seja cobrado O barão paga Beleza? Nossa que coisa chique Realmente deve ser É como que é Mais fácil dar um cheque Do que dinheiro Na mão nova Se bem que a gente Pode fazer um caixa 2 Uma nota fria Alguma coisa assim Por isso que é Mais respeitável Não é uma igreja de Sei lá Os atrapassas Tem que ser Calmi Valkyrie Algum deus assim Faz de boinha Bem E ele pediu Para vocês Ficarem pelo menos Uma semaninha Descansando Para recuperar A sanidade de vocês A sanidade Ou a vida A sanidade A vida Recuperar rapidinho Ô Caio Tinha que rolar Minha sanidade Lá Isso Isso O Costela Ele ficou louco No último No jogo Ele não tinha Dado uma loucura Para ele Rola aí um Descém Boa ideia 51 Vamos ver O que é 51 51 É mania Nossa Certo Você tem uma mania Incontrolável De Coçar As suas costas Coçar Minhas costas As costas Carna Cara Eu já estou Me coçando Odeio Coisa de coçar Então sempre Que começar Um combate Alguma coisa Assim Você tem que Falar o will Todo turno Para começar A se coçar Se você Passar Se você Passar Bem o teste Você Para de ter Esse problema Ok Bem Isso é ruim Eu vou ficar Me coçando Também Se fosse você Seria pulgo É É só Passar um antepulgo Rolar na areia Bem E o barão Convidou vocês Para ficar hospedados Na casa dele Uma casa bem grande Uma mansão Cada um De vocês tem um quarto No segundo andar E vocês estão Tipo Dormiram aquela noite Anterior e tal Que vocês estavam Bastante quebrados De tudo que vocês enfrentaram Dormiram Tomaram banho Trocaram de roupa Rola todo mundo Para mim De sempre Por favor Adoro rolar De sempre Beleza Kinako Você dormiu Não sei se você conseguiu dormir Na verdade Você colocou a cabeça No travesseiro E começou a se lembrar De todas as coisas terríveis Que pelas quais você passou O Cassius sendo morto A druida Tendo que ser morta Todas aquelas situações E o mais importante O tempo todo Você acordava Lava para a porta Desesperada Achando que alguém Ia entrar Ia te matar Sabe O tempo todo Você acordou Várias vezes Dormia assim Acordava Achando que Alguma coisa Ia te atacar Mas Finalmente Você conseguiu Adormecer Você não sabe Exatamente que hora Já era muito tarde E no dia seguinte Você acorda Com os galos Cantando O sol Começa a entrar Com a janela Do seu quarto Assim Naquela cama Grande de casal Com dor selva Assim de chique E você acorda Primeiramente Eu vou tirar Uma cadeira Que eu coloquei Na porta Para conseguir dormir Para que se alguém Entrasse Não ia conseguir Abrir a porta Eu ia fazer barulho Beleza Você vai Até a porta E quando você Vai tirar A cadeira Você vai Botando na porta Toque 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 Eu pergunto Quem é E já tiro Minhas armas Você não ouve Resposta Deus que me livre Eu ponho A cadeira De novo E você Pela janela Beleza E você Sem problema Nenhum Desce pela janela Da que você É uma catfolk E você Desce pela janela E você Está mais ou menos Aqui do lado de fora Tipo Você lembra Esse pátio Que era Uma cena De morte De confronto Dos caras da tormenta Contra os aventureiros Está quase inteiro limpo Todos os aldeões Estão aqui Limpando Cuidando E tal E tem alguns Conhecidos seus Alguns aventureiros Que lutaram Junto com a tormenta Durante a invasão Você está vendo Aquele clarebo de Nimb O Riba Aquela ladina Seluani Aquela barda A Ralflin A Ulma Aquele alfarqueiro O Raconiel A clariga de Tannatu E seu golem A Sofia E o querubim Aquela folga Tem a Narak E o Efastos Também Esqueci deles Eu vou falar Com o Riba É aquele que Deu o peixe Para beijar Né Isso E aí Ele vira Para você Assim Ah Olá Como você está Kinyaku Tudo bem Com você Ai Eu estou bem Eu estou tendo umas Eu estou Estou meio Cismada Com algumas coisas Mas estou bem Hum Quer que eu te examine É Eu ia pedir Porque eu acho Que eu confio Mais em você Do que nos outros Que estão aqui Qual a licença Então Cara Ele tira Dando esses bolsinhos Dele Um cetoscópio De médico Ele coloca No ouvido Do peixe dele Para o peixe ouvir Pega o cetoscópio Começa a colocar Em você No seu coração Assim Na sua testa O que não faz O menor sentido Ele está te examinando Com o peixe Ouvindo Assim Sabe Bem O que você acha Roubá-lo O peixe Assim O peixe Começa A fazer Minha Que acaba Com o peixe Assim Eu acho Que ela está Um pouco Louca Mas eu também Sou um pouco Louco Isso não é uma Coisa ruim É Mas a sua loucura É diferente A sua loucura Vem de língua Dela não Bem Eu acho que eu posso Fazer Alguma coisa Para ajudar você A aceitar a sua loucura Ou qual é isso dela Se preferir Eu acho que eu prefiro Me livrar dela Sinceramente Porque né Aceitação aqui Acho que só A sua loucura Mesmo Bem Se quiser passar Um tempo comigo Eu tentarei fazer você Se acostumar mais Com a insanidade E tentar se curar dela De alguma maneira Ou não É Eu vou passar Tempo com ele Porque já que estou louca Eu acho que confio Mais num louco Para curar a loucura Do que uma pessoa normal Ele faz um ventreloquismo Como um peixe Cara Detalhes Kinako Você sente uma mão Nas suas costas Pegando assim No seu ombro Eu dou um pulo Para o lado Você vira para trás E por uns instantes Você acha que vê O Cassius Mas você piscou Ele não está mais lá Eu aponto Eu aponto Para onde eu vi E falo Riba Riba Você viu aquilo Era o Cassius É Eu vi também Não se preocupe Eu vejo coisas Que ninguém mais vê É normal Isso não parece normal Por que ele está aparecendo Pondo a mão no ombro das pessoas Bem Ele pode ter morrido Pode ser uma alucinação Pode ser várias coisas Bom Morrer ele morreu Isso é verdade Isso é verdade Bem Vamos então passear Pelos bosques E falar sobre Os seus problemas Tenho certeza que o robalo Vai conseguir te curar Dar um tapinho no peixe Olha Ouve o barulho lá fora O barulho lá fora De pessoas Trabalhadores agitados Remexendo Na gramada Do barão Barulho de passo pela casa Aquele cheiro de pão Vindo da cozinha Barulho de galo cantando E aquele Lust No seu olho Você acorda Você olha pro lado A sua bolinha de fogo Tá lá flutuando Por cima da sua cabeça Assim Ela parece que acorda Junto com você Sabe Quando você estivesse Em estado de dormência Ela era apenas uma cinza Fraca Mas quando você acordou Abriu o olho Ela incendiou novamente Ok Parece que eu dormi pouco Eu sinto meus poderes divinos De volta Sente Eles voltaram sim Tá Eu vou Vou descer Vou comer alguma coisa Beleza Você desce aqui Pela Pela escada Do Barão Você encontra Sentados No sofá O Aigon É o Tá aí água até agora O Aigon Deixa eu mudar o nome dele Pra Aigon Sentado No sofá Com uma cara De muito Cansaço Sabe Tipo Meio que esgotado Fisicamente Mas Começando a ter um pouco de cor E do lado dele A Letia A cara E a gadilena Que cuidou dele Enquanto ele estava mal Você também vê Sentado Num banco aqui atrás O Kishu Aparentemente Ele acordou primeiro que você Bom dia As pessoas voltam pra você A Letia fala Oi Oi O Iersin Tudo bem Como você tá Bom dia O Aigon Bom dia Bom dia amigo E o Kishu É pela sala E volta a tomar um café Que ele estava tomando ali atrás Bom dia E o Kishu Ah tá tudo bem O dia ontem Ficou complicado Mas Aparentemente As coisas vão começar a se acertar A partir de agora Assim eu espero Como estão as coisas por aqui Ah Eu acho que o Aigon Tá bem já Ele tá apenas um pouco Falta um pouco de cor nele Mas eu acho que mais ou menos dois dias Ele se recupera Eu sou quase 100% Conseguimos curá-lo Daquela maldita ficção E eu devo a vida a vocês Arsyn Vocês e seus amigos me salvaram Interessou muito pelo que fizeram É isso Nós fizemos apenas o que a gente deveria ser feito E Não se preocupe Tenho certeza que você teria feito o mesmo pela gente Caso fosse necessário Com certeza Ele se levanta assim Com um pouco de dificuldade Vai até você E estende a mão Estendo a mão pra ele Se algum dia Isso vai passando pro Belefeld Lembre-se Tem um amigo na casa Forndale Eu me lembrei E É sempre bom saber Que você realmente está melhorando Você lembra que a família Você lembra que a família dele É uma família meio Eu posso dizer Empobrecida pra caramba Não sei se você lembra disso Não me importa Vocês já comeram alguma coisa? Você está com fome? A Leti Bem, eu já comi um pouquinho Eu trouxe alguma sopa com o Aigon Ele não pode comer coisas muito sólidas ainda O Kishu está tomando café com pão Tem que comer lá na cozinha Fique à vontade Obrigado Eu vou dar uma passada na cozinha Só dou uma acenada pro Kishu Kishu cumprimenta você Você pega coisa na cozinha E aí está comendo Você vai ficar aí dentro Vai lá fora De todos vocês De todo mundo Eu acho que você é o menos insano Das pessoas De todos assim Ah, eu vou recuperar Minhas forças primeiro Tentar acordar Porque, tipo A gente não foi exatamente Uma boa noite de sono Então Tomar um café Alguma coisa Tipo Recuperar um pouco Minha energia E eu vou dar Uma passada ao redor Tipo Na casa E tal Ver como é que foi soltar Beleza Beleza Então você está tomando café aí Você pega o café Você vai sentar em algum lugar específico Ah, é só numa cadeira Não mesmo Você senta aí E continua A entrar A tomar café da manhã O próximo acordar Se eu não errei É o Finn Finn Você também Está numa cama O barão Deu um quarto Pra cada um de vocês Um quarto bonito Estiloso Com quadros Fora na parede Uma cama de dorcel alta Um colchão bastante mole Diferente do colchão de palha Que você tome de vez em quando Quando está viajando Quando você não está na sua casa E é uma casa muito Um quarto muito bonito e tal Mas apesar da beleza do quarto Você não consegue dormir direito Você deita na cama E pensa em tudo o que você fez Como você mudou Drasticamente Desde aquele dia Que você pisou aqui no festival Ou que você é agora Você era tipo um garoto tímido Com uma ria de medo De vergonha De desesperar a sua família E agora você é uma pessoa Que sobreviveu a um encontro Com o Tisa da Tormentra Poucas pessoas podem dizer isso E você deita E fica pensando em tudo isso Tudo isso E você cai no sono E tem um sonho estranho De você segurando uma bandeira Assim sabe Abanando Indiferente a um exército Guerriando entre si E tal Eis que você acorda Mas Entre as outras pessoas Você não acorda sozinho Apenas com o cantar Dos galos E com os barulhos normais Você acorda com alguém te cutucando Ué Abro o olho Tipo Daquele jeito Meio fechado ainda A luz do dia batendo Vejo quem que é Você conhece ele Ele é O Chefe Da guarda do padrão O Jonathan Ele tá lá Tipo De full plate Como ele tá aí e tal Na verdade não é uma full plate É uma breast plate Tico-tucano Sim Oi Jonathan Diga Bom dia Aconteceu alguma coisa? Você acorda Começa a se coçar já Sabe Você tá com você Se eu for dormir Tranquilo Você acordou cheio De coceira no corpo inteiro Nossa Pega na parede Encostando a parede Se encostando as costas Você fica vermelho Essas coisas Tanto que você coça Jonathan fala assim Devia se tratar garoto Isso não é normal É Eu vou fazer isso Deve ser alguma coisa Daquele lobo Ou do urso Alguma sarna Bem De qualquer forma O Lorde Felipe Quer falar com você Comigo? Ok Sim Vou lá Ele o aguarda Na sala ao lado Da sala principal Tudo bem Come seu café E vá ter com ele Ok Vê se você se levanta E tal Desce aqui Encontra as mesmas pessoas De sempre O Aigon O Aletia O Arsene E o Kishra na ponta Bom dia Bom dia Como estão todos? Melhores Eu acredito E você enfim Um pouco de coceira Mas acredito que eu tô bem Deve ser Alguma coisa que tá Atacou minha pele Sei lá Se quiser Se quiser eu posso Tentar dar uma olhada Nisso depois Se quiser eu posso tentar dar uma olhada nisso depois Não falta comida Não falta comida aqui Pegando uns pão Uns café Boa Eu vou terminar de comer e vou lá Falar com ele Beleza Só que antes disso vamos parar com o Calil Calil Você praticamente não dormiu essa noite Você não dormiu essa noite Na verdade Vocês chegaram aí tarde da noite Umas dez da noite e tal E toda coisa daquela conversa Aquele cansaço e tal Você tomou um banho Me trocou de roupa Tratou suas feridas e tal E quando você colocou a cabeça no travesseiro Já era tipo umas duas da madrugada E ficou se Tipo Revirando na sua cabeça Toda aquela situação Situação, situação Quando você começou a pegar no sono Já era quase cinco da manhã Mas Com o clérigo de ácido que você é Você tem que acordar ao pôr do sol Para contemplar o pôr do sol Você não dormiu Você ficou esperando dar o pôr do sol Ok E você ficou Tipo O pôr do sol Vendo Você subiu em samba Do topo do barão Tem umas torras lá em cima Você ficou lá Vendo o sol nascer De manhã E quando você viu o sol No horizonte surgindo assim Você ouve na sua cabeça Uma voz Que você já ouviu Algumas vezes antes Mas você não quer dizer Se você tá louco Ou se é Asgard mesmo Mas A voz diz pra você Vi tudo o que você fez E tudo o que você fez Foi importante Calil Tipo É aquela voz Que não tá vindo de lado nenhum Tá vindo de dentro mesmo Sim, sim É voz Máscula Ou não máscula Qual a diferença Meu Deus Você prefere que tenha uma voz Máscula Ou uma voz feminina Saindo de dentro de você Cara Eu prefiro que não tenha algo Sai de dentro de mim Então Não faz diferença É uma voz neutra Digamos assim Qual que é a sua insanidade? Eu não lembro Eu não acredito No No morto Ah sim Você acha que o Minotauro Quer te fazer mal Tipo De tudo o que aconteceu Você tem pelo menos Um alívio Um alívio O Minotauro morreu É o melhor aqui Você tinha certeza Que ele ia te matar Que ele ia te jogar Na frente do inimigo E finalmente morreu Você está em paz Depois de tudo isso Então né Você sente um pouco De dó E tal Porque ele parecia Uma pessoa que Parecia honrado Mas você sabia Que não era Sabia que era apenas Um disfarce Sabia que o Otário Ele ia te pegar E te vender como escravo Em tapistas Tinha certeza disso E você finalmente Depois de Conflipar o pôr do sol Você vê um movimento No castelo As pessoas estão acordando E você desce As escadas E entra aqui na sala Junto com todo mundo E vocês veem o Kalil Descendo a escada Bom dia E aí pessoal Bom dia Acordava cedo hoje É Não foi exatamente A noite mais fácil Que nós tivemos Mas Dias melhores virão Bom Beleza Vou pegar um Pãozinho Um sal Tá bom Quando vocês estão Quase todos aí Menos a Kinako Que está lá fora Conversando com O Riba E o Finn Que está indo Para conversar Com o Philip O Kishu Se levanta Pessoal Eu preciso falar Com vocês depois Vocês poderiam me encontrar Lá fora No jardim Daqui a pouco E não será Não será demorado Claro que Está tudo bem Com você Sim sim Tudo certo Não se promete Ok E ele sai pela porta Aqui Eu termino de tomar Meu café E vou lá Tô curioso E preocupado Eu já estou Lá fora Então Você Deu o que o Rito Passando Para a Kinako Ele passa Para você E fala Oi Kinako Tudo bem Tudo Será que você Podia me encontrar Ali na frente Quero conversar Com todos vocês Por um instante Será rápido Não se preocupe Eu pergunto Antes para o Riba Se tem Existe o Kish Falando mesmo Ou se é tudo Da minha cabeça Vou descobrir Com licença Ele pega o peixe E dá uma peixada No Kish Assim Na cara No Kish Sabe Você vê Ele voando Assim Os dentes voando Ele olha Para o peixe Assim Então Diga-me Robalo Existe o Kish Ali mesmo Ele faz Indica No peixe Sim Existe mesmo Eu toquei ele Existe Existe Ah Muito obrigado Com a mão na cara Assim Sabe Muito obrigado Eu vou lá Então Eu sigo o Kish Eu vou passar longe Do cara com o peixe O Kish Vai mais longe Que ele pode Da casa do barão Bem Fim Você está lá Se dirigindo Ao quarto Do lado Onde está o Felipe É aqui Certo Pode ir lá Isso é uma porta Uma porta Eu bato Você baixa na porta E alguém vai até a porta Abre ela E você vê Três pessoas Aí dentro O Felipe Que você já viu antes Que é o O Cadê Que é o Filho do barão A Fabienne Que você conhece Tipo ela Da família Greenhill Que é uma família Que tem Vocês de laços Com a sua família E uma Outra Mulher Que parece ser uma serva Ela está segurando Alguma coisa no colo Sabe Como se fosse Tipo uma trouxinha De roupas E Você entra aí na sala A Fabienne Está sentada Numa mesa Assim Tem um copo De café E um pedaço De um prato Com pães e bolos Na frente Mas ela está com os olhos Meio mareados Assim bastante Olheiras muito profundas Quando você está chorando Há muito tempo O Felipe Está com aquela cara Meio impassível Que ele sempre está Meio séria E a mulher do canto A Joane Está simplesmente lá Quietinha Sem falar nada Assim meio que Estão de respeito Aos patrões dela O Felipe te olha De cima para baixo Assim Tipo julgando Sabe E fala Você não parece Alguém que venceu A Tormenta Bom Nem eu achava Que eu ia vencer A Tormenta Sinceramente Mas aqui estou Né Bem Se meu pai Confia em vocês Eu também confio Eu e minha esposa Temos um pedido Para você Claro Eu conheço A Fabienne Há um tempo A família dela Então Eu ajudarei Se possível Ele vem até aqui Joane Traga o reiki E a A Ama Vem até aqui Segurando Aquela trouxinha Ela tira Assim o pano E revela O bebê Que vocês já viram ele Outra vez Que bonitinho Aperta a bochecha dele Vai Do belagosto Querendo mamar Sabe Aí você vê a Joane Tirando a O seio dela para fora E dando mamar para o bebê Ok Uma mão de leite E Isso Segue O cara falando Bem Como você bem deve saber Minha esposa Fabienne É de uma família Nobre de Belefeld Sim E nós achamos Que talvez seja melhor Que O nosso filho Seja levado para longe daqui Acredito que O ataque das criaturas Atormenta Talvez Possa influenciar O crescimento dele Ou pior Caso as pessoas Descubram O que ele é As pessoas podem se revoltar E querer Se eliminar Eliminá-lo Achar que ele é uma ameaça A todos nós O que não é verdade Ele é apenas um bebê Que infelizmente nasceu Com essa terrível mácula Entendi Bom Sinceramente eu concordo Porque A tormenta está Aparentemente Chegando aqui perto E ele Sofreu bastante ataque Aqui né Então afastar ele Disso aqui Seria Acho que o mais sensato Mas Fabienne Sua família Já sabe Você já chegou A contar alguma coisa Para eles Eu enviei uma carta Ela fala chorando assim Eu enviei uma carta Para os meus pais Dizendo que Enveria o meu neto Para ser criado Lá pelo meu pai Eles não sabem Da natureza dele ainda Mas tenho certeza Que eu aceitarão É Pera Vocês só vão mandar ele Vocês não vão Você não vai Eles olham para você Assim É isso que vamos pedir a você Fim Oh droga Ok Ganhou um filho Cara Claro Pode pedir Pode falar Claro Olhando para o lado Assim né Tipo Não tem mais o que fazer Tempo de correr Janela A janela Está aberta O meu pai Disse que Vocês iam viajar Por toda Ayrton Para realizar Alguma condição Que ele pediu Para vocês Creio que Em uma das suas viagens Certamente passarão Para o Bielefeld Se passarem Por lá Principalmente na cidade De Rostosfallen Onde a família A Fabienne Está instalada Levem O meu filho E deixem com eles Claro gente Pode passar por lá Sem problema nenhum Eu sei que Não acho que Nenhum de vocês Saiba exatamente Como cuidar de um bebê Por conta disso Joane irá os acompanhar É nossa ama De leite E confiável Está lá Bebendo a banda Na Joane Tipo O rosto Mostra aquele Tipo Mais tranquilizado Que eu não vou ter que cuidar Sem problema nenhum A gente Dá um jeito De passar lá O mais rápido possível Para também Não ficar correndo perigo De estar andando Com a gente A gente não sabe O que nós vamos encontrar No meio do caminho Também Sim A estrada é perigosa Mas eu acho que Ele está em boas mãos Desculpado por vocês Não Pode ficar tranquilo Eu vou cuidar dele Nós vamos cuidar Pode ficar tranquilo Não vai derrubar criança Ah meu Eu não quero nem Segurar na cor Ela tem casca Para isso É isso Pelo menos Ela tem carapaça Evitar trauma Bom Quando eu for partir Eu aviso vocês Acredito que não vamos ficar mais muito tempo Vem até a Joana E pega o filho dela Obrigado Fim Irei aproveitar Essa semana Com o meu filho O máximo que eu puder Ela vai até você Assim E Dá um beijo Na sua bochecha Assim Muito obrigado Não Por nada Eu tenho certeza Que vocês vão se reencontrar E Vai dar tudo certo Para ficar tranquilo E eu vou Meio que me retirando Se não for Falar mais nada Você sai Assim As pessoas fecham A porta e tal Você vê a portinha Fechando Assim Pelo vão Você vê o bebezinho Lindo pra você Assim Com a garrinha Mexendo Meu Deus Pelo menos Antes fosse seu Né Cara Essa ideia Já começa a se coçar Desesperadamente Assim Sabe Nossa Já encosta Nessa porta Já começa a roçar As costas Assim Na porta Tipo Tem um filme Um desenho De um urso Que fica roçando Na árvore Mesma coisa Só que na porta E você vê O resto Dos seus companheiros De viagem Lá fora No tátio Do barão Eu vou Indo pra lá É Tem uma porta Aqui Ah aqui A gente tinha Que conversar Mesmo Ah lá embaixo Isso Com o ticho E vocês chegam Aí Tipo Esse local Aqui Não muito tempo Atrás Era uma cena De morticídio Né Com vários Corpos De criaturas E pessoas Que morreram Naquele combate O lugar Tá limpo Você viu Alguma outra mancha De sangue Aqui e ali Mas estão Os camponeses Cuidando do local Pra ele voltar A ser glorioso Quando já foi um dia Estão vocês cinco Aí Eu chego Com uma cara Meio pálida Tá tudo bem Enfim Tá tudo bem É Na medida No possível Tá Mas Daqui a pouco Eu conto O que o Kish Queria falar Com a gente Ai meu Deus Grandes revelações Hoje A gente não sabe A gente não sabe A gente está esperando Ah Desculpa Ei meus amigos Tem uma coisa Aqui na minha saia Da cabeça Desde que Voltamos da caverna Eu não consigo Parar de pensar Na Na druida Que eu tirei a vida Com a minha saia Com as mãos Hum Não foi sua culpa Kishu Você sabe disso Você fez o que Foi o melhor Pra ela Naquela situação É Não tinha outra coisa Pra fazer É então Ela mesmo Queria isso Em todo caso Eu sinto que Eu tenho uma dívida Para com ela E por causa disso Devo dizer que Pelo menos Por enquanto Nossas estradas Vão se divergir Meus amigos O que pretende fazer Eu irei Encontrar uma maneira De trazê-la de volta A vida Eu andei conversando Com a Letia E ela acha Que devido ao fato De ela ter morrido Uma colada Pela tormenta Não basta Uma sintomagem De ressurreição Para que ela volte A vida Talvez Seja necessário Algo mais Você tem alguma ideia De buscar isso Eu realmente não sei Tenho algumas ideias De onde eu posso Buscar essas informações Meu pai Talvez saiba Alguma coisa Se eu conseguir encontrá-lo Mas Eu sei que vocês Têm uma missão Muito importante Que não pode ser atrasada Por simplesmente O meu desejo De reparar o mal Que eu fiz Então meus amigos Pelo menos por enquanto Nossas estradas Se separam Espero podermos Encontrar novamente Um dia Bom De acordo com minhas visões Você estará lá Algum dia Mas vai saber Vai que eu tô errado E a gente Bom O Cassius tá morto Né Mas É só um detalhe Bom Kisho Se isso Você precisa fazer isso Pra encontrar paz Então Vá atrás Resolva E depois Nos encontre Você será sempre bem-vindo Sim Eu entendo Como é ter Alguma coisa Na mente Eu entendo Como é ter Alguma coisa Na pele Tipo Coçando Eu começo A olhar pra eles Se coçando Eu começo A me coçar Também Eu começo A me coçar Com isso É sarna Você que me passou Eu não Quando pretende Partir Nisso Vocês veem Uma coisinha Uma árvore Se mexendo Sabe Um arbusto Se mexendo E sai Alguma coisa Vou de lá Oi Pessoal Como vocês estão Tudo de boinha Olá Olá Sim A partir Agora Eu e Kiana Tentaremos Se fazer de volta A Duda Trixia Daí a Kiana Vem até o Quixo Assim Abraça A pessoa Dele Sim Vamos Nós dois Juntos Uma Grande Viagem Fica Fica Vem Boa sorte Para os dois Felicidades Felicidades Ao casal Então É Felicidades Ao casal Chame Para o casamento E o Kishu Bem em pessoas Até algum dia E ele fica Exatamente igual A imagem dele Dando tchauzinho Basicamente Foi tudo planejado Que horror Adeus Que triste E vocês veem o Kishu Com um saco Atrás Sabe Um saco Carregando coisas Atrás Inclusive peças de ouro Que ele ganhou O burrico dele Carregando algumas coisas E a fadinha Voando atrás Em volta dele E ele some Assim No horizonte Dessa manhã E estão só vocês quatro Agora Como a gente Está perdendo Pessoas do grupo Então Mas em breve Traremos um deles De volta Ou o Kassius Não ficará morto Por muito tempo Com certeza Espero Porque ele é o que Mais aguenta A porrada Aqui É Um grande membro Desse grupo É um grande muro Na minha frente Então eu acho justo Ele voltar Bom aproveitando Que estamos Mais quatro Aqui Chega um pouquinho Mais perto Ah eu também Aqui É não É que eu preciso Falar meio baixo Ok Depois deixa eu Dar uma olhada Nesse negócio Cara Isso pode ser Contagioso Tá bom Eu acho que a nossa missão Aumentou um pouquinho Mais Eu Como assim O Felipe Veio falar comigo Um arrepio Correu pela minha espinha Agora Calma Piora Dá aquele toque No ombro Assim Relaxa Piora É Bom Como aqui Está tendo Muito ataque Da tormenta As criaturas Da tormenta Está muito próximo Ele E a mulher dele Pediram pra que A gente Levasse o filho Deles Até a cidade Dos pais dela Que no caso É a minha cidade Oi Eu fico com uma cara De Não está entendendo É Exatamente a cara Que eu fiquei Que tipo de pais São esses Aquela criança É A gente vai levar Pra casa Dos pais dela É isso Alguma coisa assim Sim Os pais dela Sabem Ele já mandou Uma carta avisando Só que eu acho Que eles não sabem Como que é a criança A coisa só piora Eu entendi Só piora E me diz uma coisa Se eles não aceitarem A criança O que a gente vai fazer? Já pensou Como que você vai fazer? Bom Na verdade Ela mandou A Fabiane Mandou uma carta Para os pais dela Ela acredita Que eles não vão Recusar o filho dela Mesmo Com a Bom Vocês sabem Caso eles recusem Você já pensou em ter filhos? Não Mas eu lembro Você já pensou de mamar? Mas eu lembro De ter ficado Bem específico Que era pra A Kinako cuidar Eu? Eu acho que não A Kinako Vai vender a criança Filho da puta Você vai ver só É o que que eu tenho Eu vou rolar aqui É sense mode Droga É baixo Mas vamos lá Vamos lá Eu tenho sense mode Bem alto Mas sabe como que é Não está caindo Em cima de mim Olha Eu tenho minhas dúvidas Não Calma Vocês estão brincando Vai a Joane Que eu acho Que dá Leite pra criança Que alimenta a criança Ela vai junto A gente A gente só tem que Escoltar elas Até lá Levar elas em segurança Isso pode ser Um grande problema Já que a gente Acabou de perder Um e outro Está morto É sim Concordo Então acredito que Pra não correr risco É melhor a gente Já ir direto pra lá E depois ir pra outra cidade Ou o que é mais perto O Caio Eu acho que é a capital A cidade que a gente vai Ressuscitar o Cassius Ou a minha Provavelmente a capital Ó Vamos ver um mapa aqui Cadê Vocês estão Mais ou menos Por aqui É Ah tá Cadê Até a capital Seguindo essa estrada Aqui É Mais ou menos Uns Uns 400 km Na verdade Quase Mais ou menos isso Uns 400 km Mais ou menos Bielefeld Fica aqui embaixo Nossa Vocês tem que deixar ele Aonde que é mesmo Eu falei na matricidade Não falei É Horsesfallen Aqui Nossa É doado Gente Tem que falar Que por esse caminho Que eu mandei pra vocês Vocês estão passando Pela União Cúrpura Que é o Reino Bárbaro Puta que pariu Ou seja Tá Qual seria o caminho Mais fácil Tipo Normalmente Percorrer Ressuscitar o tanque E ir na festa É Melhor ressuscitar o tanque A gente vai A gente vai pra capital Acha um correio E manda despachar Tipo Antigamente eles não acreditavam Que chegava por garças As crianças Será A gente já manda por uma A coisa fala que é frutos do mar A gente garrafa Será que ainda dá pra Será que dá pra achar um Será que dá pra procurar o Kish E mandar a criança por ele Ainda tem tempo O Kish desapareceu Droga Bom Eu acredito que por segurança É melhor a gente ressuscitar o Cassius E depois ir pra lá É Porque o caminho Não vai ser dos mais fáceis não Se a gente não quisesse Passar pelo Unión Púrpura Qual seria a outra solução Pegar Port Smurf Ou Namokan O problema de Namokan Que a gente teria que passar por Yuden Port Smurf também é complicado Eles são um reino Que odeia a Ordem da Luz É É um reino de magia E tal Não é um lugar legal Não, mas o Kish é de boa Dá pra gente ir pelo mar Também Então Mas a gente A gente já aproveita Que tá subindo Daí vai pra lá E depois desce Era aqui Vem pra cá O problema é Yuden Ah, tem rota Pelo menos em estrada Fica mais fácil Fica mais rápido Também E Yuden é o problema? É Eles são completamente xenofóbicos E eles não gostam de aventureiros E Salistic? Ah Salistic é um reino de boa Ah tá Um reino que não tem deuses Mas eles são de boa Ah, então Vamos fazer assim A gente vai A gente vai Sobe aqui Pega as estradas For mais rápido Por sinal Salistic era o local Onde a gente tinha que encontrar O irmão Do alquimista Que a gente controla Alguma coisa assim É Teoricamente Aquele alquimista O irmão É só salistic Nossa Nem lembrava disso Você se lembra Que o irmão dele É especialista É até loucura Inclusive Sim Pô O irmão dele Quem sabe Eu não posso ajudar A criança também O irmão dele É side quest É aquela quest Ah, a gente vai sim É aquela side quest Que a gente vai ficar Três dias Pra fazer, né Três sessão Entendi Então vamos pra capital Depois a gente desce O barão sugere que vocês ficassem uma semana descansando Se preparando pra viagem E tal Vocês vão fazer isso? Ah, vamos, né Vamos Tem nada a perder? O velho tem experiência A gente fica aqui mesmo Uma semana O corpo do Minotauro Vai apodercendo mesmo E a gente Mantém ele no sal grosso Sei lá Ah, cara Olha esse Mantém no sal grosso Vindo churrasco É, isso que eu falei Vai virar carne seca Sim O problema é que vai ser Cheio de músculo Aí fica ruim, né Bem Basicamente A clerica consegue manter ele vivo Ok Vivo Beleza Beleza Ô Caio Em uma semana Em termos de jogo Dá pra gente fazer alguma coisa na ficha Treinar alguma coisa Qualquer coisa do tipo Então O que eu sugiro vocês fazerem É o seguinte Quer ver, ó Aqui tem a segra de insanidade e loucura Tem um log de insanidade de vocês aqui Se vocês ficarem uma semana em repouso É o que vocês podem fazer aqui Ficar apenas Descansando Vivendo a vida de vocês Numa boa Eles conseguem reduzir Uma quantidade de pontos De insanidade Igual o carisma de vocês Uhu Gostei Se vocês Tiverem Ou se a gente simplesmente reduz Esse reduz Acabou Se vocês tiverem Um tratador Auxiliando vocês nisso Ele pode fazer um teste Ele pode fazer um teste E se ele passar Ele ajuda também Reduz mais a sabedoria Ou a inteligência dele Na sua insanidade Fora isso Tem as loucuras de vocês Vocês podem tentar Reduzir a loucura também Certo? Aí você tem que fazer teste Para fazer a loucura Vai ser de graça E claro Vocês podem usar a magia Para restaurar Tipo Por exemplo Restauração menor 9 em 1 d4 De loucura por dia Hum Quem tem isso? Offline Se eu não me engano Ah, entendi Aí ficou fácil Hã? Tipo Lester Restauração Qualquer clérigo Nível razoável Já tem Então A clériga de Lena Já tem O clérigo de Nimb Já tem Só que vocês não utilizarem Eu vou pedir Para ele Então, né É, então Eu não lembro Quantos pontos eu tinha Mas Então a gente vai aproveitar Essa semana Para ficar aqui Nada melhor De tratar a loucura Com o louco Por que não? Eu falei isso Vocês vão procurar Mentores Para tentar ajudar Vocês a remeram A loucura Ainda mais ou não? Vão só ficar O meu mentor É meu amigo Louco do peixe Eu vou Vou para a clériga Sabe como que é A união de deuses Beleza Fá, eu vou procurar Um mentor Filipe procurar Algum mentor A Alma tem alguma coisa do tipo? Quem? Desculpa A Alma Ela serve como mentora Ela serve como mentora, sim Eu consigo me auto-mentorar? Não Pronto Eu sou o mentor de mim mesmo E Tipo, quantos de Incinidade que a gente está É a soma desse valor Que está na tabela aqui? Sim Vocês podem olhar Não sei o nome de vocês O valor está no varão Se vocês clicarem Na Ficha de No token de vocês Deve ter um valor de insanidade Aí fala bonitinho Quantos pontos vocês têm Viu? No de insanidade Isso Você está com Damage Eu acho que eu colei Faiel está com 6 O Ricardo está com 11 O Finn está com 9 E a Kinako está com 14 Caramba Chegou a minha comida Eu acho Eu acho que eu vou ficar aqui Umas 3 semanas Ah, agora eu vi Está aqui Nossa, demorei Cara, o mentor Ele ajuda em que exatamente? O mentor Ele pode Ele faz um teste Se ele passar Ele remove a sabedoria Ou influenciar dele também Em sanidade Ou pode remover a loucura Eu só não tenho nenhuma loucura Para você ser de boa Que isso de loucura É mais o sanity point Isso, isso O sanity point Ele pode Tipo, é toda semana Ele vai ser removido Ou uma semana de descanso Descanso Foi em repouso completo Como vocês estão agora Tá Eu vou tentar tirar A paranoia E a alucinação Então, né Beleza Qual delas? É difícil tirar, viu? É dificinho O teste que tem que fazer É o que exatamente? Peraí Eu vou fazer tudo que puder Porque eu tô fudida Beleza Então Beleza Então começa removendo A sua Bônus de carisma Do seu bônus de sanidade Lá na sua ficha, inclusive Vocês abriam a ficha de vocês Todo mundo Eu acho que em defenses Tem a parte de sanidade A gente tira o nosso carisma, é isso? Isso Por ter esperado uma semana Todo mundo pode tirar Então lá em sanidade Tem o damage lá Todo mundo pode tirar O carisma de vocês Ah, achei Achou? Agora Vamos ver se o seu mentor Kinako Consegue te ajudar A reduzir isso também Não Derrolou um no dado Mas ele é de nimbe Ele é de nimbe Isso quer dizer que a coisa é boa Eu tenho certeza Você acha que você ficou mais louca Por passar do lado dele Do que o contrário Na verdade Mas agora eu tô de loucura boa Loucura boa Agora você pode fazer um teste De Cadê? De vontade? Pera aí Isso, pode fazer um teste de vontade Você consegue reduzir Você teria uma das suas loucuras Escolhe a loucura E rola Ah, eu acho que pode ser A paranoia Eu tenho um de Will Então rola É difícil Se ele era a paranoia É bem difícil Não Eu seguro a paranoia Deixa eu ver se o clérigo de nimbe Rola aberto Que eu rolei fechado Se o clérigo de nimbe Consegue te ajudar Com a paranoia Pode tentar ajudar ela também Ou Se tem que ter alguma Magia específica Tá mentorando só Então Beleza Cara, o clérigo não te ajudou Não, o clérigo O clérigo falou sim Então ele conseguiu Diminuir a sua paranoia Um pouquinho Você também é uma paranoica Então essa semana Que Naku Você passou Tipo Divagando com o clérigo E tudo mais Andando pra lá e pra cá E Ele contou coisas pra vocês Bizarra Você viaja muitos peixes Diferentes E pescar com ele Sabe Foi uma semana estranha Mas você se sente Um pouco mais calma De mente Depois disso Ele Conjurou você Nessa semana Sete vezes a magia De Lesser Restauration Então pode remover Mais nove Dos seus Sane de David Nossa E aí Só tá com Vai sendo restaurado Aos poucos Muito pouco Você não tá sã Rafael Pode falar Eu vou dar um beijo No peixe O peixe fica vermelho Não sei se você acha estranho O peixe fica vermelho Você não sabe Se você tá louco Se você já não tava ficando Podre Então E tem uma magia Que preserva corpos Cara Magia de nível zero Se eu não engano Ele fica usando No peixe Direto Foi fechando Pra o terceiro Nossa Quando você falou A última vez Que ele tava ficando Já meio podre O cheiro Estava estranho Sim Ele vai trocando Às vezes Vocês foram Numa cidade Comprar peixe Essa cidade Essa semana Foi uma semana estranha Beleza O Costela Você tem um mentor? É a clériga Lá A clériga A uma Cura O seu carisma Em insanidade O meu carisma O meu carisma Nossa É quatro Então pode tirar Em insanidade Onde que eu tiro Para eu saber Na arma de defences Lá embaixo Tem a parte de insanidade Defences Sanidade Ó A uma Não conseguiu É A uma Não conseguiu Te ajudar Com isso Tá Ela não Colou bem O suficiente Para te ajudar Certo Ao final Você pode tentar Reduzir sua loucura Também Imagino Não Fala Will Will Beleza Você não se ajudou Mas A uma A uma Te ajudou Um pouco Nisso Ah tá Ok É que no dado Que rola Aqui saiu 15 E lá saiu 3 É isso que eu ia falar No dado Aqui na tela Saiu 15 Que bizarro Eu rolei um dado Rolou um 15 Também Tá vendo Eu rolei um 15 Apareceu o meu dado Que vocês estão olhando Talvez Não sei Não sei Ela te ajudou Tá A uma Beleza Então ela reduziu A sua O dado Que foi rolado Foi o dado Do Caio Se for ver A cor Do Do Icone aqui De baixo Ah tá Então ela reduziu Sua loucura Para 13 Era 14 Vocês estão ficando De louco Gente Calma Bem Ricardo Reduz Seu carisma Lá No descanso E quem que é a sua A sua mentora É a clériga Né Isso A clériga Provavelmente ajuda Vamos ver Ajudou Então pode reduzir Mais 5 Do seu send damage E como que eu faço Pra perder Aquela Aquela Loucura Aí é mais difícil Fala Will Oi Peraí que tem uma travada No meu roubinho Gente Retirei 15 Retirei 15 Qual Incendidade Você está mesmo Você está com A Desiluzão Tá DCT6 DCT6 Você não passou Deixa eu ver Se a clériga Passa Ela tem Bônus Ela passou Então ela reduziu Acho que Funciona Funciona Parece que passou sim Você tem quanta Sabedoria Ricardo Carisma Você tem quanta Carisma Tenho Mais 4 Certo Certo Então Aparentemente Você ficou Com a clériga Um bom tempo E isso Fez com que Você conseguisse Curar boa parte Da sua desilusão Sabe Ela começou A conversar Com você Que o mentor Não te odeia Que é tudo Coisa da sua cabeça E aos poucos Você vai começar A melhorar Você não está Com isso Mas já melhorou Virou meu psicólogo Basicamente Arsene Você tem mentor Ou está sozinho Ah Eu fico Com a clériga Também Com a clériga Também Beleza Reduz Seu carisma Em insanidade É uma Vigione Tá Espera aí Que eu não ajudou Dessa vez Você está com quantas Insanidades sobrando Uma Uma Um só Então pode tirar A clériga da Nossa restauration Tira Beleza Card Sabe com quantas Insanidades sobrando Dois Pode tirar Também Que é legal Que é de você Beleza No final Vocês ficaram Uma semana Descansando E vocês não sentem Muito mais Sanos Se a Insanidade De vocês Chega a zero Se o Sanit Deve chegar a zero As loucuras De vocês Aparecem Viu Gente Vocês Parando de sentir Elas Alguém Tirando Tirando O 4 De carisma Que eu tinha Tira mais Algum Eu não lembro Se a Tia rolou Bem Não Não Posso Você pode pedir Para a Carrega Atirar Se você quiser Quantos pontos Sobrando Ainda Cinco É esse Damage Aqui Isso Tem cinco Eu acho Que ela consegue Atirar De você Ela consegue Passar Magia Várias Vezes Por Dia Sabe Muito Último Então Pode tirar Acordou Todo mundo Alguém Tem Sanit Damage Ainda Eu Quantos Um Pode tirar Cadê que Atirou Então Cara Vocês ficaram Uma semana Sendo tratados Akinako Andando Com o Clérigo De ninho Pra lá E pra cá E não Pescar E não Brincar De peixe Se eu Ver akinako Alguns instantes Ela começa Akinako Com o peixe Também Mas Aparentemente Foi o tratamento Do clérigo Estou surpreso Que ela não Está tentando Comer O peixe Depois De uma semana A sua mente Relaxa Akinako Você para De ouvir vozes Você para De sentir Que todo mundo Está te ameaçando Você se sente Melhor Acho que até O final do jogo Eu vou Ser Vou virar Believer De nimby Também Arsene A sua própria Força De personalidade É bastante Forte E apenas Você ficar Quieto E descansando É quase O suficiente Para você Recuperar Sua mentalidade Completa Quase Enquanto A sua mente Só Só A clérigo Te Usou Umas magias Para te ajudar No processo Mas Você está Completamente São Estarem Problemas Na sua mente Finn E Calil O Finn Andando Com a Uma Para lá E para cá Conversando Sobre As coisas De Bardo Eles Um E o Outra Cantavam Músicas Diferentes Ficando Passeando Ficando 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 A cidade Limando As pessoas E tal E isso Você poder Voltar A colocar O pé No chão E viver A vida Normal De um Cantor De um Bardo Fez você Se sentir Melhor E fez A sua mente Voltar Ao que era Antes E Calil Você ficou Com a Cariga de Lena Provavelmente A melhor Curandeira Daqui Disparado Ela é Meio Louquinha Meio Perdida Mas Ela é Muito Atenciosa E Passou Uma Semana Alguém Queria Fazer Alguma Coisa Nessa Uma Semana Além Da Ser Curados Eu vou Dar uma Andada Pela Casa Para Ver Se Acho Alguma Coisa Interessante Ou Escuto Alguma Fofoca Até Porque Também Estou Procurando Tentando Ouvir Informações Sobre O paradeiro Do Meu Clã Então Vou Ver Se Alguém Falou Alguma Coisa De Pessoas Desconhecidas Ou Algum Item Que Fazia Parte Do Meu Clã Olha Essas Pessoas Aqui Nenhuma Delas Tem Nenhuma Ligação Com O Oriente Então Nenhuma Delas Praticamente Sabe Nada Com Exceção Da Sofia Que É Uma Clã Que Está Na Tor Mas Aí Ela Saberia Do Meu Clã Você Diz Alguma Coisa Assim Ela Poderia Saber Eu Vou Perguntar Para Ela Então Você Chega Lá Ela Está Lá Ajustando O Golem Dela Ah Oi Kinaka Tudo Bem Ah Bem Melhor Agora Tô Menos Louca Eu Acho Então Diga Eu Queria Saber Se Você Tem Alguma Informação Sobre O Oriente Sobre O que Tem Acontecido Lá Sobre Algumas Coisas Olha Eu Sei Que Está Tendo Uma Grande Expedição Expedições Partidas De Valkyria Para Recolonizar O Império De Jade E Você Tem Alguma Informação Dessas Expedições Que Voltaram O Eles Acharam Te Fala Verdade Eu Mesmo Não Tenho Muita Informação Pois O Meu Negócio Mesmo É Golems Mas Certamente Você Pode Perguntar Ao Reladron Ele Saber De Alguma Coisa O Clérigo É O Google de Arton O Clérigo De O 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 Então Tá Bem Muito Obrigado Boa Sorte Na sua Busca Sei lá Qual For Buscando As Coisas Por Aí Tipo Vocês Percebem Outras Coisas Nessa Uma Semana Todo Mundo Com exceção Da Sofia E Do Riba Os Os Clérigos Que Estão Aqui Eles Vão Embora Eles Vão Saí Da Cidade Para Fazer Escuta Deus O Riba Só Não Foi Embora Porque Ele Vai Embora E A Sofia Vai Voltar Para A terra Dela Todos Os Outros Pessoas Aqui O Aigon O O Narok E Até A Clériga De Lena A Letia Eles Foram Contratados Para Ser Os Novos Guardas E Ajudantes Do Barão Aqui No Costelo Então Enquanto Vocês Acabem O meu Skype File Ah Chamei De novo Obrigado Só Por Aqui Que Que Visarro Isso Pronto Voltou Não Entendi O que aconteceu Ah Enquanto Vocês Vão Sair Por Aí Fazer As Buscas Pelo Mundo Eles Ficam Aqui Protegendo O Barão De Qualquer Outro Ataque Que Teve Sabe Eles Tão Papel De Protestores Do Feudo Vai Que Outra Pessoa Ataca o Feudo Todos Estão Felizes Aqui Com Outra Coisa Que Vocês Ouvem Também Boatos Assim É Que Parece Que O Exército De Uden Está Se Levantando Para Atacar De Réon Mas A Gente Só Viu Isso Que Ela Desapareceu Não Falaram Mais Nada Isso Que Ela Desapareceu E Que O Exército De Uden Parece Estar Se Levantando Para Atacar Os Reinos Vizinhos Inclusive De Réon O Reino Capital Nossa Que Bizarro Espero Que Isso Não Tenha consequências muito grandes para a gente Bem, quer dizer mais uma coisa ou posso avançar o tempo aqui? Passam-se sete dias vocês estão no dia 15 de terra-viva é outono, é um dia quente, 16 graus bastante quente até e todos vocês estão prontos para partir em direção a capital de Sambúrdia que também chama-se Sambúrdia olha que coincidência tá tocando musiquinha? tá e vocês são levados não vai junto? não, não vai vocês são levados pelo Jonathan até o local em que o barão preparou para vocês bem aqui estão as coisas que o barão preparou para vocês quatro cavalos um para cada um de vocês e uma carroça para levar o corpo de Cassius suas portências mais pesados e a Joemi e o bebê a criança vai junto com o morto só para confirmar isso ela vai na carroça com o morto a criança não sabe disso a mulher que está amamentando a criança vai na carroça com o morto ou vocês podem colocar o Cassius no cavalo amarrar ele no cavalo e ele vai cavalgando o morto é então meio mórbido isso né vem cá vou dar de mamar para a criança com o morto lá na frente enquanto ele não mugi está de boa o pior que tem uma história que o povo estava lá no necrotério que eles foram ter uma aula de direito para ver corpo de morto e o corpo do morto levantou o povo saiu correndo porque ele teve uma reação teve uma reação com o lugar lá que deitaram o corpo o corpo levantou sentou o povo saiu correndo é uma criança prodígio vai dar tudo certo a Joene meio envergonhada sobe na carroça senta em um cantinho põe o bebê do lado dela aqueles cestinhos sabe o Moisés o bebêzinho lá mexendo nas patinhas ela senta assim ela parece nervosa de sair viajando ela parece muito nervosa eu vou até ela não vai a Joene você está bem? é que obrigado senhor senhor Arce por se preocupar comigo é que eu nunca eu nunca saí daqui do vilarejo minha primeira viagem para fora eu estou um pouco nervosa dizem que tem monstros na floresta sim são incríveis na verdade não não se preocupe com os monstros a floresta em si ela é bastante perigosa mas você está seguro eu também nunca viajinho com morto antes não sei se você está confrontado olha tenho certeza de que ele não oferecerá perigo nenhum para vocês o Cassius em vida ele era um grande paladino e servo do atual maior líder do panteão do reinado por mais que ele não esteja vivo agora tenho certeza de que se ele estivesse ao lado de vocês ele estaria protegendo vocês da melhor maneira possível muito obrigado muito obrigado senhor Arce e ela dá uma respirada fundo assim são só sete dias até chegar lá só sete dias é se nada ocorrer no caminho né o que pode acontecer senhor tá aqui na nada demais imprevistos de viagem você sabe como é a vida ela sabe o caminho que nós vamos fazer né sim não tem muito segredo eu tenho uma estrada que vocês podem seguir sabe que nós vamos pra cima primeiro pra depois dar toda a volta é a gente não vai deixar ela lá sim sim é que sete dias é pelo menos o caminho até o próximo ponto civilizado sabe ah entendi é mais perigoso entendi beleza bem então peguem seus cavalos vocês vão tudo de carroça ninguém vai levar os cavalos amarram todos os cavalos na carroça eles já são grandinhos tem quatro cavalos vocês não estão todos de carroça ninguém vai de cavalo é isso eu vou de cavalo eu não é muito mas tem tipo se vocês forem só andar de cavalo não tem problema mas eu não quero ir na frente ô Kalil não é melhor você ir na carroça eu vou quem tem mais percepção aqui das pessoas é melhor do lado de fora eu não sou eu eu bem vocês precisarão dos dois cavalos adicionais ou eu levo eles de volta comigo são excelentes criaturas que eu vou oferecer a vocês eu não tenho muita percepção a gente não sabe exatamente o que a gente vai enfrentar no caminho espero que realmente nada aconteça mas por acaso se a gente tiver problema com alguns cavalos isso só atrasará nosso caminho então se tivermos pelo menos um ou outro cavalo de reserva talvez isso ajude na segurança do filho do eu eu vou no outro cavalo acho que três cavalos já é o suficiente se der problema a gente coloca lá e vai dois na casa sim vem são todos seus fiquem à vontade eu acho que esse cavalo aqui deixa eu ver quanto ele custa e a Kinnak pode vender depois é sempre é essa opção não é barato um cavalo vale bastante até deixa esse cavalo aí Jonathan não vou precisar desse cavalo esse cavalo será importantíssimo até porque eu estou devendo dinheiro para o grupo somos grandes aventureiros muito bondosos e corajosos vai dar tudo certo eu estou levando uma criança tem ração para viagem aí fiquem à vontade e boa sorte e Jonathan faz assim e os seis cavalos os quatro aí soltos mas o deus da carroça começam a caminhar pela floresta afim você chegou a devolver a lança para o carinha lá oh eu olho nas minhas costas assim você tinha devolvido não tinha no último jogo ou não? eu não lembro eu não lembro eu não lembro de ter devolvido sinceramente eu acho eu acho que você devolveu quando ele ficou melhor sim é eu acho que eu devolveria não era o homem que estava doente lá? era eu acho que você devolveu quando ele deu uma melhorada você devolveu você devolveu um momento lá você lança para ele e devolveu ele agradeceu e tal e disse que a casa farm day eu tenho uma diva de honra com a casa silver wind não que a casa dele faz alguma coisa mas disse que tem não tem alguma coisa essa long spear fazia alguma coisa ela só era de tolon ela dava uns negócios acho que ela ela era em si a resistência mágica se não me engano acho que só isso beleza e o carro vai seguindo viagem fazendo dano e tal uma primeira curva direita e vocês não veem mais o Jonathan e a carro a gente segue pelas paisagens exuberantes da floresta de Grinária vocês estão andando mais ou menos por aqui quer ver eu estou levando esse cavalo meio amarrado no meu eu estou na carroça para não deixar o cabelo sozinho alguém vai guiando a carroça vocês estão saindo mais ou menos aqui de Alicândia eles vão fazer esse caminho mais ou menos por aqui sabe dessa pequena trilha aqui até chegar a capital de Sambúrgia de cavalo que ela segue de movimentação se não me engano vocês fazem 60 km por dia um dia no caso vocês andam um pouco e param para descansar o resto sabe um dia mais ou menos de 12 horas de cavalgada uma coisa assim é um normal de viagens não apressadas mas que isso dá para fazer também se vocês quiserem mas os cavalos vão começar a ficar desgastados se quiserem forçar em passo mais do que isso só se necessário cadê aqui segue na orientação então vocês estão com cavalos pesados são heavy horse 60 km por dia bem pessoas agora vem a parte divertida só em quem não sei o que é para falar o D100 já estou feliz são mais ou menos 7 dias 7 dias de viagem quase 8 né 7 o último dia não conta que está perto da cidade perto da cidade não tem que ir ao aleatório então eu vou pedir para que existe D100 no chat deixa eu ver soltei alto ou baixo então gente eu vou pedir para que 7 pessoas rolem alto ou baixo para definir se vai ter ou não encontro aleatório no jogo 7 rolagens de alto ou baixo e detalhe se tiver que é 10% de chance o cara pediu abaixo é 10% pediu alto 90% se rolar e tiver a pessoa escolhe qual é o encontro aleatório você quer matar a gente mesmo né então podem rolar aí os alto ou baixo de você escolham fadas coisas boas bonitas vocês encontraram um unicórnio tirou 83 unicórnios dragão vermelho scar não eu tenho uma licença de um alto tirou 31 vocês encontraram um unicórnio só que ele está com os olhos vermelhos todo vermelho e está furioso se eu vim na direção de vocês por enquanto ninguém teve encontro aleatório falta mais gente rolar pode rolar todo mundo rolar se não os jogadores não podem escolher qual é o desafio deles só rolar alto ou baixo no chat alto não os olhos não valem obviamente ou baixo só rolar isso aí para ver qual vai ser os encontros aleatórios se vai ter algum né até agora não teve nenhum 10% existe uma boa chance de não ter vamos rolin rolin baixo pedi foi 49 mais alguém vai rolar mais alguém vou rolar senão eu rolo ninguém vai rolar expo aqui foi 36 36 por enquanto nada achei achei bem pequena achei bem pequena faltam 3 né faltam 3 pode rolar fiquem à vontade acho acho que só o Spokeke e o Auguste estão rolando O Auguste foi 55 não nada falta um cara um que o torneatório vai ser uma viagem tranquilíssima obviamente que bonito eu gasto quatro horas montando os encontros faz um encontro então cai um só não tem problema vai A gente está com um bebê aqui, gente. Um encontro, um encontro. 10% também é difícil, cara. A floresta de Grinária é um lugar perigoso pra caramba. Porém, você conseguiu uma trilha, uma trilha bem viajada. Muitas pessoas viajam indo pra Sambud e voltando. Ai, eu consegui! Parabéns, Vanineis. Então vai ter um. Vanineis é solo 1. Então, basicamente, é um lugar bem tranquilo. Quase nenhum monstro ataca porque é um lugar bem patrulhado por rangers, por druidas da floresta e tal. Então é um lugar bastante tranquilo. Vocês vão seguindo aí, seguindo viagem, seguindo viagem. Depois de uns 5 dias de viagem, vocês estão andando aqui no caminho de vocês ainda. tipo, vocês mantiveram essa formação o tempo todo? Então, eu queria ir atrás, né? Não tem muita vida. Você pode mover, pode mover você e o cavalo pra trás, que é vontade. Os cavalos são móveis. Carregando outro cavalo. Eu vou aqui. Quer coisa? Eu pulo pra lá, pulo pra cá. Então, vocês estão lá o Finn andando com seus cavalos. Na sua coisa de cavalo e tal. Um dos cavalos. O Kali do lado. A Kinako ali atrás. O Arsia na carruagem. E vocês estão indo. Já foram 5 dias de viagem. Foram 5 dias tranquilos, de maneira geral. Vamos ver se foram mesmo. Espera aí. O primeiro dia foi tranquilo, foi um dia quente. O segundo dia também foi um dia quente, sem problemas. O terceiro dia também. O quarto dia fez um pouco de frio. Tiveram que colocar aquela mantinha no bebê pra ele não passar frio. Mas também nada demais. Porém, no quinto dia, caiu uma tempestade de raios. Bastante forte. Deixa eu só achar aqui isso. Eu só não entendi como 13 graus pode ser quente. Mas tudo bem. Então, né? É que eu vou temperado. Não é quente pra eles. Pra mim é super quente, tá ligado? Vindo deserto, tá ligado? É, então. Então, tipo, começa a cair uma tempestade forte, assim. Vocês são obrigados, talvez, a... Vocês vão querer seguir viagem debaixo dessa tempestade? Ou vocês vão... Não. Fazer um acampamento aí. É melhor esperar, né? Parar debaixo das árvores pra cair uma raia, tá? Ou pra árvore cair na gente. Então, vocês, tipo, dão uma saída da estrada, assim, procurar um local que parece ser um pouco mais apropriado pra fazer um acampamento. E vocês chegam aqui, mais ou menos. Tipo, vocês têm material de camping. Agora a chuva, né? Pra voltar a chuva. Vocês têm material de camping com vocês. Vocês conseguem armar aí umas duas barracas. que são bastante boas para a proteção contra chuva. Elas abarram quase tudo. Entra só um pouco de água. E cada barraca cabe duas pessoas. Os cavalos, infelizmente, não cabem na barraca. Vocês colocam eles aí entre as barracas. Amarram na árvore. Colocam uma capa de chuva neles e tal, sabe? E se dividam nas barracas quando vocês querem ficar. A criança e a Joane vão ficar pra fora. Vocês podem deixá-las na barraca ou na carruagem. Elas podem ficar na carruagem também. Carruagem também é impermeável. Ah, eu não vou deixar elas sozinhas lá. Eu vou ficar com elas. Então, né? Eu acho que ela não vai ficar confortável na carruagem comum. Mas não é perigoso os cavalos se assustarem, saírem correndo e levar vocês? É porque eles não podem ficar sozinhos também. Provavelmente se você tirar os cavalos da carruagem, amarrar eles na árvore, sabe? Eles fizeram todo um trabalho de amarrar e tá aquela chuva forte, sabe? A gente enxergar em volta. Acho melhor deixar a Joane numa barraca, até porque ela tá convivendo com o Cassius faz uns 5 dias. É, coitado, é mesmo. Tá começando... Batando uma barraca com um colchãozinho ali. Vocês enxeram de especiarias ali na carruagem, sabe? É pra cidreira... Pra tentar disfarçar o cheiro do Cassius. Vocês estão temperando, Cassius. É, vocês estão temperando! Tá começando a não dar mais certo, sabe? O cheiro tá ficando forte. A Joane vem correndo pra barraca e entra assim, senta assim. O bicho forando... Por causa da chuva, sabe? Essa movimentação. Bom... Fico na carroça, então. Então é o Finn na barraca, o Kalil e a Kinako na carroça e o Carson na outra barraca, é isso? Pode ser. Vocês praticamente perdem o dia nessa brincadeira, que a gente foi muito forte, vocês não conseguem avançar nada nesse dia, sabe? Eles pararam, sentaram aí e tão vendo o tempo passar. Eu fico abanando as moscas do Cassius. Tô a... a comando, a... Pô cara, não tem nenhum método de conservação de corpo... Que o paladino possa fazer, sei lá. Não sei se tem magia pra isso já. Tem magia que faz, com certeza. Não sei se você tem. Não, no level 4 acho que não deve ter, né? Acho que vai no level 5. Droga, no level 4 eu tenho 0 magias no level 1. Se você tiver carisma suficiente, você tem magia sim. Eu tenho 4. Acho que eu devo ter pelo menos alguma coisa. Deve ter pelo menos uma. Então, vocês acendem os lampiões, porque eles não conseguem acender fogueiras, né? Graças a... como tá a situação. Então tem uns lampiõezinhos fracos, tipo... E tá lutando pra se manter ligado na barraca do Finn, na carroça assim, balançando ao vento. Ou só a luzinha da conta, Arsene? Não, acho que por enquanto saiu da conta. Então tá a esfera do Arsene ali, iluminando a cabaninha. Lampiões assim, que vocês estão falando com vocês. Balançando ao vento muito violentamente, sabe? Tentar iluminar as cabanas de vocês. E os cavalos em polvorossos. Cada trovão que dá, eles saem achando que é, sei lá, Réveillon, sabe? O pessoal tendo fogos. E vocês ficam aí, tipo, boa parte da noite, meio desesperados nessa situação. Tá triste. Porém, Arsene, você vê, na verdade, com o cantinho do olho, alguma coisa se mexendo ali no fundo. A árvore tá se mexendo estranhamente. Qual direção? Aqui. Ah, eu tô no lugar errado. Você tá no lugar errado. Aqui. Você vê aquela, aquela mata se mexendo. Aonde? Usa a seta. Ah, lá em cima. Aonde? Ah, valeu. Você vê a mata se mexendo ali. Ah, já aviso o pessoal. Fiquem atentos, talvez a gente tenha companhia. Já vi um tigre aqui do meu lado. Companhia, tipo, esse tigre aqui, tá ligado? Isso, rola em iniciativa. Todo mundo tá surpreso, menos o Arsene. Mas eu teria surpreso, cara. Pra mim, o tigre tava do outro lado. Tem dois tigres. Nossa, meus dados hoje tão que tão. Não consigo fazer isso? Peraí. Ah, Caio. Eu não sei se nesse caso vai ter, mas eu acho que eu não fico mais flat-footed. Ah, beleza. Você tá surpreso, mas tá flat-footed. Beleza. Só não age, só. Você não tá mais flat-footed. Eu ganhei agora. Vou... Não sei o que que é. Uncanny, dodge, eu acho, ué. E começa o combate. Você precisa agir, Arsene. Você percebe os tigres. Só você percebe. Do grupo todo. Ah... Eu vou ficar aqui protegendo a Tia. Eu vou sair do... Ah, força, vai. Eu vou esperar o fim, Aji. Fim? Você não age, que o Fim tá surpreso. É. Maldito, Fim. Você vai agir, eu não vai. Vou, vai. Ah... Eu ando até pra cá, até 15, mais ou menos, e do casting Bless. Às vezes vocês sentem... Apesar dos trovões fortes, vocês sentem abençoados. Bless. Bem quando ele fala... Bless! Estou num trovão lá no fundo, sabe? Tchuuu. Fim não age esse turno. Tigre 1. Cara... O Tigre 1... Ele salta... Aqui onde ele tá, no mato. E pula em você, Kalil. Uauuuu. Ele pula assim, com garras e dentes, as fadas de trás em você, e te dá um Pounce. Ah, que beleza. Não arquece. Ah, que bonitinho. Não vai brincar com ele, vai. Quanto é sua CA, Fat VTG? 18 com a minha defesa, 14 então. Beleza. Cara... Ele pula pra cima de você? Mete as... Ele pula em cima de você? Ele pega as garras e enfia nas suas costas. Pega um pedaço. Vai com a boca e morde o seu pescoço, assim. E as patas na barriga arranhando. Você tomba pra trás. E ele te causou 36 de dano. Cacete. Eu já tava morta. Eu tinha morrido. Mano, acho que eu tinha caído. Tô com menos dois. É galera. Nós vamos morrer pra tigre. Que bonito. O cara enfrenta a tormenta e morre pra tigre. Ai que bonito. Esse tigre aqui, ele tá muito distante. Ele não consegue dar pausa em ninguém. Ele só anda até aqui. Não se preocupe, cara. São só dois. Esse foi só o primeiro. Entendi. Fiquei até mais feliz. Sua vez, Kaliu. Caramba, Kaliu. Você tinha menos ido que eu. Rola a Constituição. Se for com a Constituição, eu tava com a Fortitude. Acho que não tem Fortitude ainda. Inclusive não tem as coisas bonitinhas nesse jogo, né? Igual tem no outro. Tem que colocar depois. Peraí que tá carregando a ficha, tá um pouquinho demorado. É, eu tenho que colocar as coisas aí. Ah, o tigre não é muito forte não, gente. O tigre é esse R4 também. Ah, entendi. Não, o problema é o Pounce. Nossa. Eu tô morrendo. O problema é o Pounce. Então, cara, o tigre tá em cima do Kaliu, arrancando um pedaço do pescoço. Ele tem aquela pele saindo do dente do tigre, assim. Ai, que horror. Arsene, sua vez. Vem, a gente precisa da sua ajuda aqui. E... Lui, não aguenta aí. Tô colocando a calça. Vai, rápido. Não tava esperando por isso agora. E alguém está o morto falando. Ok, eu não sei se eu bato ou se eu curo o Kaliu. Eu vou curar o Kaliu. E Kaliu, espero que você esteja de calças. Eu venho até aqui e dou um like. Se o tigre não arrancou. Foi que nesse momento eu não vou atacar, eu acho. Curou o mínimo aí, vai. 5 de dano. E você abre os olhos, Kaliu. Você sente uma mão quente nas suas costas, assim. Atecendo você. Eu tava com menos. Eu tava com menos 5, você tá com 0. Não, eu tinha 34. Eu tomei 30 e... Quanto? Eu ia tomar 36. Eu fui a menos 2. Ah, beleza, beleza. Você tá... Você abre os olhos, assim. Cai um pingo d'água na sua cabeça. Puf, você vê um trovão de fundo. E o trovão ilumina a cara de um tigre gigantesco em cima de você. Fecha o olho e finge de morto que ele vai embora. Fim de sua vez. Pego minhas coisas. Pessoal, a gente já enfrentou coisa pior que isso. A tormenta é muito pior que isso. Vamos lá, a gente dá conta de um meros tigres. E... Eu vou ativar o... Ahn... Esperar coragem. Sente inspirados pelas palavras do fim. Galil, levanta, caralho! Não é meu turno! Eu vou avançar aqui porque... Abandonar a criança não dá, né? Não. E eu só posso fazer isso, né? Porque eu acho que não é ação padrão pra ativar alguma coisa. Beleza. Esperar coragem. Tigre 1. Tem. O Tigre 1. Acho que ele vai continuar mordendo. E se a gente jogar o corpo do Cassius no meio? Porque ele vai reviver de qualquer maneira. Enquanto eu sou a Seacalio, agora não vai te protegir. 18. Beleza. A parte boa é que eu não dou mais Pounce. Porque eu não posso dar mais a coisa que eu dei antes da outra vez. Então, você tomou só 7 de dano. Uma mordida. Ah, ventei de novo. As garras você conseguiu esquivar, sabe? Bateu na sua armadura aí. Mas a mordida foi direta na sua jogulária que eu deixo ela mordendo. Sete dano de novo. Cara, a Joane... Ai meu Deus, tigres! Ela pega o bebê e sai correndo pra floresta. Puta mulher burra. Que caqueta! E sai correndo. Dá pra dar uma ordem de comando pra ela ficar? Dá pra dar uma ordem de comando pra ela ficar? Uma árvore. Ah cara, ela tá desesperada. Caramba. Ela sai correndo e escondeu a outra pedra. Ai meu Deus, tigres! E vocês vêm dando um trovão e o menino lá correndo assim. Aqueles chorando. Eeeh! 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 Eu esqueci de apertar. Eu tô falando aqui meia hora também. Eeeh! 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 Eu vou passar pra cá, ele me atinge com ataque de oportunidade. Você pode tentar ir em stealth talvez, não sei. Sim, você pode tentar sair sem nem te perceber. É que eu não sei se eu já ataco com arco mesmo ou... Eu vou andar e vou atacar com arco, pra agilizar isso daí. Aqui ele me ataca ainda? Se você for o caminho direito, não. Peraí, já volto, peraí, peraí. Enquanto ela não age, o tigre número 2 vai agir. Cara, o tigre número 2 ele olha assim pro lado, ele vê a Joane correndo e tal com o bebê. Eu vou... Voltei, só fui abrir a porta ali. Eu vou até aqui então, mais ou menos, que eu não corro tanto risco e vou atacar ele com um arco. Se você dá um passo pra frente, ele não te ataca, não dá oportunidade, viu? Se você for o caminho certinho aí. Não? Ah, então tá. Se você quiser, você pode pegar... Se você não tá funkando com ninguém aí, porque eu tô caído. Quer dizer, você pula pela carroça assim e vai indo até aí. Pode atacar. É, eu posso atacar duas vezes. Eu esqueci todas as regras, eu tinha que ter lido realmente. É, pra atacar duas vezes, você teria que tá uma forrão de action. Só que quando você se moveu, você gastou uma move action e você não consegue dar mais uma forrão de action por causa disso. Você pode dar só mais tempo. Tá, mas... Mas eu acho que eu ainda posso gastar o meu ponto de ki pra dar o outro ataque, né? Isso, acho que sim. Eu acho que não tenho certeza. Eu acho que... Tem que dar uma olhada no que você consegue fazer com o seu ki lá. Eu acho que é só em full ataque que você consegue dar um ataque adicional com o ponto com ki. Se você andasse no padrão dos ataques, eu acho. Ah, eu acho que é isso mesmo. Eu vou atacar um então com... A cycle. Tem mais dois de acerto e dano. Tem mais dois de acerto e dano. Tem mais dois de acerto e dano. Tem mais três de acerto por causa do bless, né? E mais... É. Não foi? Eu não lembro como começar os seus ataques faz tempo. Dezesseis. Dezoito. Oh, tá marcando o meu bless. Eu já coloquei tudo. Eu que enrolei mal no dado mesmo. Mas você acertou. Iaay. Foi onze de dano. O novo eu tô contando já o bônus do bardo também. O Sneak tá... O Sneak conta aqui? Rola... Rola Stealth. Pera aí. Provavelmente não. 30. Você conta. Então você consegue... Você consegue chegar sem te perceber e ataca ele. Basicamente. Iaay. Então... Esse nove já tá contando bônus do bardo? Já eu acho, né? Tem mais oito ali. Então já. Já. Então você causou treze de dano. Então você pega aí e enfia sua faca na costela dele. Ele vira pra trás assim. Bravo. Fica aí. O tigre número dois. Ele olha assim pro lado quando ele vê o bebê. Mas ele olha pra frente. Tem alguém mais apetitoso que o bebê. Mais carne. Então... Ele não pode dar um bounce porque você tá longe dele. Então ele só consegue dar um full ataque tradicional em você. Beleza. Sua office A? 15. Tem crítico ao fumble nesse jogo? Tem um deck. Então tá. Então você tomou dez de dano. Tem mais doze aqui. Mas vamos ver se eu não fumo o primeiro. Pera aí. Esse aqui é o fumble. 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 Então cara. O tigre vem com você assim com as garras dele. Uma garra ele acerta assim no seu ombro. Com as oito de dano. A outra garra. Ele acerta ele mesmo cara. Fumble. Acerta a pata dele. No pulso que ele tá indo. Fumble. 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 Eu acho que o Yoni fechou roll 20. Fumble. 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 E o outro mordida foi dez de dano. Fumble. Beleza. Mais um. Mais dez de dano. Isso. Foi oito da agarrada mais dez da mordida. E aí uma agarrada ele se acertou. Ele mesmo. Rapaz. Bicho bate. Pessoas parem de morrer. Eu não curo tanto assim. Rolou o turno. É a vez do Kalil. Que está caído. Rola a constituição Kalil. Não pera. Agora eu cura. Verdade. Bosta. Tava esquecendo do personagem de nível 4. Vambora. Entendi nada. Mas beleza. Tem como tirar essa carta aqui? Tem. Só deletar. Pronto. Daqui a pouco você entende. Eu acho que eu mostrei só né. Isso. Beleza. Eu acho que você... Não. Você estava com menos quatro né. Você perdeu um de vida. Menos cinco. E lá o Kalil sangrando em cima do tigre dele. Sua vez. Você coloca menos um só. Você tirou. Sua vez Arsene. Tá. Vamos lá. É. Você tem que ver que ação que é para fazer isso na verdade. Que era uma coisa que eu já devia ter feito. Ahn. Enquanto não fala qual que é a ação é o que? Normalmente é padrão. Stunned né. Uhum. Tá. É. Todo mundo até 30 feet de mim. Tá linkado. Left link. Uuuuh. Mas só vai funcionar a partir do próximo turno. Ok. Se você quiser já está funcionando desde sempre. Pode ter viu se você quiser. Já está isso ativado. Ou não funciona assim. Funciona. Dura o dia inteiro. Não é problema. Você queria que estivesse ativado já? Provavelmente. Beleza. Então gente. O Kalil. E o Finn. Que levaram mordidas e garradas. Os Chigris. Sentem a ferida fechando. Sabe. O que você acabou de tomar. O golpe que você tomou no seu pescoço. O Kalil. O golpe que ele tomou no seu ombro. O Finn. Se fecham. E começam a abrir simultaneamente. Nos mesmos pontos. Lá. No ar. Toma 10 de dano. Fael. E cada um de vocês cura 5. Eu já curei vocês viu. Tô zerado. Kalil. Se abre o olho novamente. Não tem fechado cara. Não tem fechado. Eu estou desafinchando já. E Kai. Como ação padrão. Tinha no energy. Curei mais 9. Podem curar 9 em todo mundo. Inclusive eu. Então. Kalil. Você abre o olho. A tempo de você ver uma. Uma onda de energia positiva. Saindo do. Não se lembra nada do. Arsene. Curando todo mundo. Agora você tem um healer de verdade. Agora sim. Porra. Tinha esquecido que tinha subido de nível. Suavei sim. Porra. Eu morto. Não consigo fazer porra nenhuma. Porra. Isso aqui pra trás. Botei no tigre. Ahn. Você tem bônus de mais 3 pra acertar. Tá contado o seu bônus. Já tá contando tudo. Minha SA é 14. Então. É. Tá contando tudo. Então você pegou a sua lança. E enfia ali na. Na frente do tigre. Causa uns de dano. Que tigre. Ruja de dor. Assim. E raiva. Tigre 1. Tigre 1 se vira pra Kinako. Que atacou ele pelas costas. Corvo adimente. E te ataca. Garra. Garra. Garra mordida. Sai fora. Eu vou morrer. E daqui rugida. A Kinako. Carisca né. Pfff. 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 Cês veem a Kinako. Tomando a farência felina dela. Incontestavelmente. Agora. Cês não conseguem. Ela não consegue esconder de vocês. A forma felina dela. Droga. Quanto que ela socia a Kinako? 19. Beleza. Eu acertei. As duas garradas. Foi 21 de dano. Pfff. Ai. Vadia. A mordida. Cê pula pro lado. Esquiva assim. Sabe. Cê abaixa por pouco. Cê dá uma mordida de 17 de dano. Eu já tinha morrido. Eu morria. Caralho. Esses bichos tão dando muito dano. Esses bichos tão dando muito dano. Esses bichos muito forte. Joane. Aqueles tem full ataque. Tem que lutar longe deles. Bem. A Joane. Ela se esconde. E começa a rezar. Por todos os deuses. Ai. Por favor. Me proteja. Meu Deus. Me proteja. Kinako. Sua vez. Ô. Fael. Cê vai me curar? Pretendo. Então. Eu vou dar um passo de ajuste. Vou dar 3 ataques nesse tigre. E a Kinako dá um passo pro lado. Assim. Enquanto ela vai dando. Ela usa a calda dela. Pra pegar outra. Da aga. E enfiar ela no tigre. Com tudo. Eu. Calma. Eu tenho mais. Agora eu tenho mais 2. De ataque roll. Quando eu tô com. Aqui. Mais 2. De ataque roll. Quando eu tô. Flanqueando. Eu não sei se tá flanqueando. Viu. Pra falar a verdade. Caralho. É porque eu queria. Caralho. Ele não tem arma. Ele usa um arco. Arco. Ah. Eu uso um arco. E tô deitado. Deitado não é problema. Problemas é um arco. O arco não ameaça. Então eu vou sair de pé desse bicho. Que vai me matar. Calma. 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 Mas eu vou atacar. É. Vamos atacar 3 vezes então. De qualquer maneira. É. Vamos lá. Eu não sei se vale mais a pena. O cycle. Ou o short sword. O cycle. Eu não lembro mais agora. Como tava essas coisas. Normalmente não lembro. Qual que vale mais a pena. É. Então. Eu vou tá. Dar um ataque. Normal. Com o cycle. Que é o do key point. 24 acerta. Com certeza. 13 de dano. Eu acho que o cycle. Talvez tenha um crítico maior. É. Então. Eu vou dar. E os dois cycle. Fuuu. Foi o sneak que foi fu. Cara. Mas. Você saqueia o tigre. Você vai do lado. Mesmo sem sneak ataque. Pega o seu cycle. E começa. Fuuu. Fuuu. Na tempra do tigre. Fuuu. Na pescoça do tigre. Fuuu. Ele tá vivo ainda. Com zero de vida. Meio quase morto. Caindo assim. Mó desgraça. Tigre 2. Ele vem até você. Fim. Que full ataque. Fuuu. 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 Acertei. Só uma agarrada. 14 de dano. Fuuu. 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 Esses bichos batem. Alguém traz o Cassius de volta logo. Fuuu. 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 Calil. Sua vez. Você está caído. Mas você está vivo. Fuuu. O único problema. Tem um tigre aqui dentro. É. Se você atirar com um arco, você toma um ataque de oportunidade. Eu posso puxar minha arma e bater no chão? Tem penasidade aqui? Minha... Tem. Menos 4 pra atacar. Pode atacar. Tem. Mas olha. Você está flanqueando com a Kinako. E você está com um bônus do Bardo. Então provavelmente compensa. Não. É que... Eu posso levantar e dar um ataque com a minha arma de mão. É. Que levantasse um ataque de oportunidade. Mas sim. Ah. Mas ele está de costa. Então não existe isso. Fafai. Eu vou tentar dar um ataque no chão mesmo. Beleza. Então você enfia a mão na cintura. Saca a cimitarra. E tenta cortar as ternas do bicho. Eu só não tenho o macro da minha cimitarra. Achei mesmo o macro da minha cimitarra. E cara. Eu estou com zero de vida. O suficiente para me deitar. E você corta a pata do tigre assim. E ele ruge. Toma para o lado. Assim sabe. E você dá uns pasmos. Mas está fora de combate. Tá. Eu levanto. Aí você se levanta depois. Arsene. Tem uma péssima notícia. Mas também. Eu não tenho selective channel ainda. O tigre provavelmente teria curado junto. Quem está com mais de 5 pontos de vida tomado. Cura 5. De vida aí. Então vocês sentem as garras e os dentes dos tigres. Parem de arder e doer. E as feridas começam a fechar levemente. Quanto de vida, Rafael? 5. Porém em contrapartida as feridas começam a se abrir no ar sem. Beleza. Aquele channel a gente já foi. Porque ele já foi. Mas. Assim que você esqueceu de usar no primeiro turno o negócio. Esqueceu de usar o negócio agora. Beleza. Não é problema. Mas. Se você usar de novo os tigres curam. Eu vou curar o. O Kaliu aqui. Pode curar. Cure Light nele. Você sente o. O Arsene tocando as suas costas. A mão. As mãos deles pegam fogo. E aquecem tudo em volta de você. E você curar 11. Foi uma bela cura. Ai to fácil. Suavei sim. Passo de ajuste. Ataque. Nossa senhora. É difícil essa vida. Você acertou. Eu tenho 14 de A. Não vai pedir dano. Ahn. Já vou gritar. Alguém vai atrás da Joane. Kinako. Vai atrás dela. Por que eu tenho que ir atrás da criança feia. Eu prefiro lutar contra os tigres. Eu tenho que curar. Eu sei. Eu sei. Tudo bem que se tiver outro tigre eu morro né. Se tiver outro tigre eles já morreram também. É. Bem. A Joane ela continua chorando lá pedindo pros deuses que salvem ela. Versus a Kinako. Você pode ser uma heroína. Eu já sou. Voa. Desculpa aí. E a Kinako sai correndo sobre quatro patas. Ele. Ele. Ele não pode mais dar a Pounce não né. O. Dois. Se ele tiver a maior ali ele pode. Mas tem uma cabana entre vocês e tal. É difícil ele fazer a Pounce. Não. É porque eu não sei se eu corro tudo e vejo já onde estão o povo. Ou se eu corro o mínimo e ataco ele com arco. Não. Pode ser. Pode ser uma boa ideia. Acho que vou fazer isso. Então a Kinako corre. Se escolher atrás da árvore. Enquanto ela corre ela saca o arco e flecha dela. Mia no tigre e atira. Eu. Eu posso tentar dar. Sneak. Você pode eu acho. Fala Stealth. Você só andou menos fazendo isso. Mas pode. Você andou. Você estava onde? Estava aqui. Vinte e oito. É. Você vai ter que parar. Atrás da carruagem. Talvez. Para fazer isso. Então não. Me mandaram lá buscar. Eu vou andar tudo. Vou dar um ataque normal mesmo. Beleza. Então é só atirar. É. Beleza. Rola de novo. Oxi. Mais um ataque normal. Isso. Para confirmar o seu erro. Errou. Beleza. Só errou. Só errou. Você pegou a flecha e tirou. Mas está chovendo. Até quando você vai tirar uma gota d'água no seu olho. Ele segue. Baixou o arco. Você vai parar no chão. A flecha. Falando só a frente. Tigre dois. Ele avança no fim. E full ataque. Chega de full ataque. Vinte de dano com as duas garradas. Nossa. Kalil. Sua vez. Você está em pé. Finalmente. Acerta esse bicho. Eu estava tentando ficar vivo. Aguentar a mão. Estava dormindo. Acorda para cuspir. Tipo. Como você estava com a espada na mão. Você vai ter que gastar uma ação. Eu tenho. Você tem kick draw? Hã? Você tem kick draw? Ah não. Kick draw não. Então é só um ataque. Isso. É só o primeiro. Eu tenho mais dois de acerto. E mais os bônus do costela. Eu sugiro que você venha até aqui. Para não ter mais cover. Ah sim. Você vai andando. Enquanto você anda você pega o arco. E você passa do costela, mira o arco e atira. Tipo. Puff. Ahn. Você causou. 11. Ahn. Na verdade foi. Foi 12. Porque tem o point blank shot. Ah sim. Você acerta uma perna do tigre. Ali. Rude de dor. Assim. Arsene. Todo mundo que tiver com mais de 5 de dano cura 5 de vida. E eu tomo mais 15 eu acho. Então. Todo mundo cura 5. Novamente as dores de vocês vão embora e as dores do arsene aparecem. As patadas que você acabou de levar no peito do fim. Se fecham assim. As filhas se fecham. E abrem no peito do fim. Assim. Umas unhas. Umas garras feias assim. No peito dele. Do arsene. Do arsene. Isso. Do arsene que eu falei. Enfim. E eu venho pra caca eu acho. E eu dou channel energy aqui. Não. Droga. Tá difícil a vida. Não sei se eu tenho que andar no channel energy pegar todo mundo. É porque mais um turno eu caio provavelmente. Se eu não fizer isso. É porque mais um turno eu caio provavelmente. Se eu não fizer isso. Sim. Você não consegue desligar isso daí? Consegue. Consegue. Mas eu tento não ter vocês vivos. Eu prefiro que vocês. Continuem lutando do que. Eu fiquem aqui sabe. Porque eu acho que o combate tá acabando também. Então meio a chuva o arsene pula lá pra trás. Levanta as mãos pros céus assim. E sai uma funda de energia. De fogo sabe. Uma mini explosão. Mas sai vigorante. O Kinako, Arsene e Kalil. Curam oito. Menos só o fim no coroa. Porque o fim tá longe da área. Fim. Sua vez. Quase é full. Bom. Vou dar um passo pra trás aqui. E ataca ele. E você acerta novamente. Onze de dano. E tá cutucando a onça com a vara cumprida. Tá bom. Basicamente é isso. Ai meu Deus. Foi difícil tirar um dado maior que 3 no dano cara. A Joane continua chorando me engano. Vocês conseguem ouvir. Ela gritando. Ai meu Deus. Socorro. Socorro. Tem tudo isso aqui. Eu trouxe uma tocha. Pelo menos ela tá viva. Vocês conseguem vê-la quando tem trovão. Vocês conseguem ver a silhueta atrás da pedra. E o bebê chorando freneticamente o tempo todo. Direto. Tá gritando. Tá viva. Tá né. Tem Kinako. Vai ele que eu tenho que tirar dano de mim também aqui por causa das magias. Atira e depois vai. Uhum. Vai lá. Eu vou atirar no bicho pra ver se ele morre logo né. Por favor. Eu agradeço. Marco pega o seu arco. Atira. E erra eu acho. 13. Ufa. A gente já tá somando. Tá somando já. Eu tô mal. E ela tira assim. Passa de raspão nas costas do tigre sabe. Ele abaixa assim no último instante. Eu vou eu vou gastar um key point pra dar um outro ataque. Pode. Pode usar. Pode tirar. Porque né. Tá difícil aqui. Ela gasta um ponto de key. 20. E agora ela acerta o tigre. E a flecha apega assim tipo na na mais ou menos na estrutura do coração do tigre. Ele ruge assim. As pessoas falam que ele é jarra e ele cai no chão. E o último ruído dele é por perto de um trovão. Rapaz. Esses tigres foram complicados. Foi difícil. Tá todo mundo bem? Joane. Correndo pra Joane. Vai lá ver a criança. Feia. Eu vou com ele. E a Joane tá atrás da pedra pra sair na criança. Tá todo bem. Tá todo bem. O gatinho não vai te pegar. O gatinho não vai te pegar. E o garoto tá chorando. É. É. E ela também toda molhada. Suja de lama. A roupa dela que era branca tá toda preta, sabe? Da lama. Ela olha pra vocês assim. Tá tudo bem? Vocês mataram uns tigres? Sim. Vamos voltar pra lá. Eu estando mão pra ela levantar. E ela se levanta assim levando o bebê no colo. Tipo, ela tá vendo a situação de vocês meio deplorável. A roupa rasgada. O corpo rasgado de vocês, sabe? Oh, quem quiser cura tem algumas aqui. Eu tenho algumas aqui também, se precisar. Não, eu tô quase full já. Não tenho. É que o Finn e o Arsene não. Tenho... Finn, chega aí. Seis Lenhorrends e mais uma cura leve. Ok, eu vou arrancar a pele dos tigres. Beleza. Ah, uma coisa. Vocês notaram nesse combate que não teve como ela disfarçar. A Kinako virou um gato. Toda puriçada por conta dos tigres. Eu acho que foi só a impressão. Oh, Kinako. Kinako. Chega aí. Cura 10. E quem mais cura? É, comenta aí. Tô num processo de cura no momento. É, qual é desse seu negócio aí que você fez quando você viu os tigres? Você ficou meio... Não sei se ficou meio... É... Sei lá. Quem é que eu dou as minhas curas? Eu não sei aqui. Tenho seis aqui. Continua com o resto aí, cara. Eu vou segurar o Stena por enquanto. Ficou meio arrepiada, sei lá. Alguma coisa assim. É porque eu acho que eu fiquei envolvida com o tigre. Acabei... Me vendo nele. Aí eu me arrepiei. Entendi. Ok. Tipo aquela cara meio suspeita, mas... Não vou aceitar isso por enquanto. Avisa quando dá. Não é muito, mas é o que eu tenho. Calma lá. Calma. Vai devagar. Cinco, seis, sete, um... Doze, treze. Curo fim aí, vai. Eu me curto. Mais treze. Mais cinco, tá bom. Eu tenho mais um D8 aqui. Uma cura leve. Segura pra você. Eu tenho mais de aqui ainda. Acabou esperar curar. Ah, esse foi meu... Slayer hands. É, eu tô faltando. Ahn... Ok. Diga. Dentro da carroça tem alguma coberta seca? Alguma coisa assim? Deve ter. Deve ter pano seco assim, provavelmente. Ah, aqui tá cobrindo Cassius. Esse não. Esse não. Eu vou pegar assim, dobrar. Colocar meio debaixo da capa. Alguma coisinha pra não molhar. E levar lá pra Joane. Tem aqui a pele do tigre também que eu acabei de tirar. Esse tá molhado. Ahn... Joane. Ó. Gato fred. Seco. Vocês. Obrigado. Ela tipo tira toda aquela manta molhada do bebê. A roupa do bebê tá molhada. Encharcada também. Ela coloca no canto. Envolve o bebê com essa manta. Começa a secar. Ele assim. Chorando lá. Calma. Calma, pequeno reiki. Calma. Tentando fazer ele parar de chorar. Joane. Eu sei que é a sua primeira vez assim. Hora do reino. Meio de florestas. Perigoso. Você tá assustada também. Mas... Nessa situação tente não sair correndo. Pode ser mais perigoso. Eu sei que... A situação é assustadora tudo. E... Como é a sua primeira vez. Acaba piorando as coisas. Mas as vezes sair correndo assim. Pro meio da floresta. Podia... Pode ser pior. Podia ter mais criaturas lá. E a gente estaria longe. Pra conseguir proteger vocês. Ok. Me desculpe senhor Finn. Me desculpe. Não. Tudo bem. Acontece. É normal ficar... Com medo assim. Mas... Tente ficar próximo da gente a próxima vez. Ou um raio. Podia ter caído na cabeça dela com essa chuva também. Aí a gente tem mais chance de proteger vocês. E manter vocês seguros. Tudo bem? Ok. Bom. Durma um pouco. Amanhã. Acho que só amanhã nós vamos conseguir viajar mesmo. Tente descansar e se acalmar um pouco. E vocês... Vocês voltam pras suas... Casas. Mas... A magia cura o corpo de vocês. Mas as roupas se questionam com as marcas do combate. As roupas todas rasgadas pelas garras do tigre e tal. Tá lá o... Vocês se costurando as roupas dessa noite e tal. A única pessoa que não teve a roupa arranhada foi o Arsian. O Arsian não machucou a roupa nenhuma. A roupa dele tá impecável. É. Cheio de marcado mas nenhum rasgo na roupa. Eu tô queimado no máximo mas... Mas... Eu termino de curar o pessoal antes de dormir e gasto as últimas manchas de cura. O outro dia... Amanhece... Sem... Chuva! Olha só que legal. Vocês acordam... Daquele dia bonito. Os passarinhos cantando... Tipo... Os barulhos normais da floresta e tal. O chão tá meio encharcado, meio úmido ainda e tal. Bom dia. Todos prontos pra viajar? Vamos logo embora dessa floresta. Vamos. Montando os cavalos, arrumando o acampamento e vamos embora né. E vocês... Seguem o caminho. Tipo... Vocês vão andando, andando, andando... Até... Mais ou menos... Vocês dormiram, gente. Vocês só saíram de lá quando o Arsian acordou. O Arsian acordou tipo meio dia, provavelmente. Porque ele ficou dormindo pra preparar as magias dele. Então... Meio dia vocês levantaram e continuaram. Fael, você caiu por um acaso? Eu tô aqui. Acho que eu ouvi você falando sem falar. Por isso. Não dá mais. Então... Vocês levantaram meio dia. Levantaram pelo meio dia e seguiram. Estão seguindo novamente. Viagem, tudo tranquilo. Tipo... Lembrando do encontro... Desagradável com o Shigur no dia anterior. Eis que... Lá na frente... Tanto... Todo mundo que tá aí fora de cavalo. O Finn, o Kalil e a Kinako. Percebem que tem alguma coisa pequenininha. Do tamanho de um cachorro. Mais ou menos. Cachorro grande. Lá na frente. Tipo... Parece que andando. No meio da estrada. Roa. Melhor parar. Caravan antes de se aproximar mais. O que que é, Kai? Eu vou lá ver em stealth. Você vai lá ver? Eu deixo o cavalo e vou ver em stealth. De vai. Beleza. Só rola stealth. Mas provavelmente passou. Eu quero cuidar. Eu quero pra mim. É meu! Eu refiri ele. Pra mim! E vocês veem. Acho que ele não é ele, cara. Todo mundo quer ele. Que criaturazinha. Aaaaaaah. Que parece a mistura de uma coruja com um urso. Ela tá lá brincando numa poça de água da chuva de ontem, sabe? Ela pulando. Se molhando. As peininhas dela em volta. Dando umas mexidinhas assim. Toda cheirizinha. Acho melhor não se aproximar tanto. É. Se o filho tá aqui, cadê a mãe? É. Isso que eu ia falar. Cadê a mãe? Eu dou uma procurada. É. Dá pra dar uma procurada. Ver se tem pegadas. Do que seria a mãe. Sei lá. Rola. Rola um search. É. É. Dá pra dar uma procurada. É. Aqui na chuva, tá ligado? É. Dificuldade. Até ninguém. Na verdade. Fica. É. 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 G6. Olha que lá. Você começa a examinar o chão e tal, chão tava lá na centro pra caralho e tal. Você vê um pequenos pezinhos assim que parecem os pinos desse filhotinho. Mas você vê um pezão quatro vezes o tamanho dele perto, que deve ser o da mãe. Não eu velo e... Eu acho que ela ficou multada. Talvez Só eu volto e paro aí Oi, oi Eu volto E falo que a mãe tá por perto Pelas pegadas Como que a gente vai conseguir desviar disso Talvez a gente Espere eles saírem da rota Show, show, show É melhor não Cara, eu não gostei dessa frase Eu ouvi um barulho Ih, já era Vindo daquela direção aqui, mais ou menos Só um barulho, por enquanto Mas é um barulho de Eu tô puta da vida ou só um barulho De piado Você tem Knowledge Nature? Deixa eu ver se eu tenho Knowledge Nature não Tem o Random Animals Pode rolar Se a gente for lutar contra a mãe deles Alguém tapou o olho do filhote Caralho Caril, parece um som de Chamando, sabe Talvez chamando o filhote Alguma coisa assim, sabe O Carlos, o Carlos Sabe, uma coisa assim E o filhote tá Ele deu o recado ou não? Ele vira pro lado E faz o barulho de volta Ih, ih, ih Tô aqui, tô aqui Já vou, mãe Já vou, mãe Espera aí Sabe, alguma coisa assim Nossa Senhora Eu acho que ela tá chamando o filhote E o filhote tá respondendo Eu não sei se é bom A gente tá aqui Deixa o filhote ir Então vamos só seguir É melhor a gente seguir logo É, esperar o filhote ir A gente segue, né? Já vamos desviando por aqui Que eu não sei se ele vai Ou se a mãe vem A gente vem, tipo Dando uma volta por aqui A mãe vai aparecer com um chinelo gigante Aí você vai ver Então Então vocês vão montar no cavalo E soltar o chicote Ah, é melhor Sei lá Mas não dá pra gente contornar De qualquer maneira Tem árvore A gente vai passar do lado Do lado do filhote É, a gente passa pelo canto da árvore É melhor que esperar a mãe chegar Porque imagina Se dois tigres fez aquilo com a gente Imagina o que um urso-corujo vai fazer Ah, o urso-corujo Tem mesmo série do tigre, gente Mesmo série Eu não sei disso Imagina o que um tigre vai fazer com a gente A gente vai pelo cantinho aqui Já que não tem como Tem essa carroça no mato Sim Beleza Então Vou pedir pra vocês Um random animal Pra vocês conseguirem fazer os cavalos Passarem pelo sucuruja Eles estão terrorizados também Desde ontem Na verdade Os tigres Os cavalos Foram cercados por tigres Cara No meio da chuva Os cavalos São favorosos Beleza Pode rolar seu random animal Ricardo Se alguém tiver algo pra ajudar Eu não tenho Mas eu posso rolar mesmo assim Eu tenho carisma Eu sou um animal E sou bonita Pode rolar Pode rolar Mas eu acho que foi suficiente Agora Beleza Então Deixa eu ver se eu ajudo Rendo o m Nove 21 Então Phil Nossa O Phil E o Kalil Conseguem tipo Comandar os cachorros A passar pelo ladinho Mesmo os cavalos Nossa Estou viajando Os cavalos A passar pelo ladinho Ignorando a presença Do urso e coruja E se vocês vão passando Assim Devagar Devagar Deixa eu vir desse lado Que eu tô na Equipe Vai pro outro lado Vai pro outro lado Eu só falo pra eles não se fascinarem Muito de mim Porque Senão eu perco meu link Ok É Acho que é só jogar a gente Um pouquinho mais pra baixo Ali 30 fites No máximo Que o fim levou até Eu sou do cavalo Ah Você montou no cavalo Você não tá guiando a carroça Ah sim Agora foi todo mundo Bonitinho E vocês vão andando Vão andando É o Cassio ficou O Cassio tá morto Quando de repente Vocês vem as folhas Balançando aqui Puta merda Acelera gente Vocês não passam correndo Acho que é o melhor Não é Passa correndo Rapita o filhote Vambora Vocês vão A gente são os cavalos E cara Eles nem pensam duas vezes Eles viram um fucking Urso e coruja Ali Eles saem Correndo Não é velocidade Absurda E os cavalos São mais fábios que os corujas Com certeza Pessoal do chat Alto ou baixo Pra dar merda Alto ou baixo Pra dar merda Ele tá dando a pausa Ele sai assim Porra Se a gente matar os corujas Vai ter que criar O outro filhote Eu sou de vantagem Eu também Eu também Eu também Eu tô gostando de fazer isso Beleza O CrinkBR Pediu alto E deu alto Cara Então vocês estão correndo Aceleram com tudo que vocês têm Desesperado Só que a carroça Só que a carroça Passa sobre uma Uma parte Irregular Da estrada E ela balança O carro volta muito rápido Nisso faz com que a carroça balance E alguma coisa seja Atirada Pra ferrar a carroça Cassius Ai meu Deus E o corpo do Cassius rola no chão Quando descobre Cezinho do touro Já meio apodrecido Caído lá na água O touro já come carne Cara Vocês podem ir embora Sem o Cassius Ou Protegeram o amigo de vocês Calma Eles protegeram o Cassius Caralho Vamos lá Rode iniciativa Cara Eles estão parecendo Aqueles filmes Tipo De comédia Que começa bem Mas só vai dando merda No caminho E no final Eles perdem o corpo Na estrada É bem isso Tá bem isso Nossa Épica demais Épica demais Calma É só um orso coruja Cara Ah ok Qual vai ser a tática Quem vai tapar os olhos Do orso coruja filhote Deixa que eu apago ele Tipo Mirando um corco Em flash Quis mais cruel Nossa O orso coruja É rápido ainda Ah Eu tenho que rolar a iniciativa Iniciativa de bosta Até o filhote Vai agir Eu não quero atacar um orso coruja filhote Mas todo mundo Caralho Gente Que melhor energia você Calil Só pra saber Não tem como a gente Não tem como a gente Sair desse confronto Amigavelmente Dá pra fazer um combate social com o oscruja Eu vou tentar Rendo o ínimo Rendo o ínimo Tipo Ofrecer comida Tipo a gente Fazer que tipo Eu não quero mal Não quero te enfrentar E assim vai Cadê as carcaças do tigre Ah eu gastei meus dados do bom Cara Você pode tentar É difícil Mas você pode tentar Ah velho Tirei o oito Um dado Você rolou? Eu nem vi Não rolou Aqui não rolou não Aqui não rolou Se não rolou não foi Ah não rolou cara Inclusive não adianta A renda ainda não faz isso Você precisaria ter Aquela coisa de druida lá Que é wide-end Tá feio Então o ínimo é Na comando Treinar Destrar Pra falar com o bicho Tem que ser wide-end Ah então Então você me deu esperanças à toa O pessoal O coisinha ali Que mostra os players Tá mostrando todo mundo Pra vocês? Eu acho que o Rovind caiu Gente É porque você tá mostrando eu Aqui Só tá mostrando eu A conexão com o Rovind foi interrompida Por isso que o dado do Ricardo Não foi Acho que voltou Tá voltando Agora voltou Agora voltou Até apareceu o dado do Ricardo Agora É então o mando Não vai adiantar Calil Sua vez E aí Espera eu tentar pegar o Cassius E fugir com ele também É possível É isso que eu ia falar Vamos tentar pôr o Cassius dentro E zarpar É Vai atrás do Cassius Eu vou ver se eu consigo Fazer alguma coisa Precisa ir alguém comigo Eu tenho 10 de força Ô Kai Pão assaltou o morto Qual a dificuldade? É 5 Eu acho É fácil Tá Eu vou Você vai laçar o turno Vai puxando ele Atira uma festa Ninguém tem nível Ninguém tem nível 1 pra Levitate Não A única coisa É que vocês estão lutando Com montarias não treinadas Tá Então vocês tem que fazer Teste de raid Todo turno Porque elas não são Entradas pra combate Elas são apenas pra andar Então elas não sabem Como se portar em combate Elas vão ter que fazer raid Todo turno Tá E qual a dificuldade do raid Pra eu ir pra pegar o Cassius É 10 Tô 10 Ah não é alto pra mim não Eu tenho treinado Em uma boa destreza Ah eu vou Vou lá pra trás então Vamos lá Tomando de raid Beleza Eu não sei quanto que o cavalo anda O cavalo anda 40 Eu acho Peraí Eu te falo O Carlyon acabou de sair da área Espata é mais Heavy Horse anda 50 Pode andar Até aqui Deixa eu se consigo arrastar o cavalo junto Eu vou laçar o touro Beleza Rola destreza aí pra gente Um ataque de toque Basicamente Pode ser um É Eu acho que só não posso tirar um Mas Beleza Você sai andando aí Você tira uma corda Começa a rodar Tchuf 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 E buf Laça Pega no chifre do Cassius Assim sabe Você tá puxando pelo chifre do chifre Do touro Mas ele não tava sem chifre Foi pra rodar Vai Ele tem dois Não deve ter ido Beleza Urso e Coruja Vai correndo até você Ele se sentiu ameaçado por você De chegar até aqui Você tá laçando Na pessoa Você vai laçar o filhote dele Ele não pensa isso Não Ele tá querendo É o corpo do Cassius Beleza Eu te mordi Tinha de morder Mas você abaixou a cabeça E a bonita passa por cima de você Isso aí Escapa Joane Ela só chora Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Desesperada lá dentro Abraça o garotinho Começa a chorar de nome É É É O escurso do filhote Ele olha meio O que tá acontecendo O que tá acontecendo Desesperado Fim Sua vez Ai vamos lá Deixa eu ver Pega o filhote e vai embora Vontade não falta Eu vou vir aqui É calma Vou vir aqui Rola ride Rola ride Antes de mais nada Rode ride 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 Nossa Eu tenho menos dois Você tá menos um Você tirou zero Cara Você não consegue Implotar seu cavalo no combate Ele tá completamente desesperado Ele não sabe Eu consigo descer do cavalo Consegue Então eu vou descer E vou lá Beleza Descer do cavalo É uma ação de movimento A menos que você queira fazer Um ride pra pular do cavalo É um leap É 15 Eu acho que você não quer Você quer descer Se eu descer Eu só desço É uma ação de movimento Você pode desmover mais uma vez Vamos ver se a gente consegue sair daqui Tenta tocar pra frente Não Pra frente eles vão Pra frente eles vão Problema nenhum Eu tô com ele laçado aqui Guardação Vocês vão sair arrastando Cassius Ele tá muito Ele tá morto Ele tá morto Só um pouquinho O bicho já tá desintegrando Já tá apodrecendo Vai Tipo Deve começar a cabeça rolando Aí nem reclama Então Depois eu lavo ele Mas precisa do corpo inteiro Pra reviver? Depende da magia Bom Então o que vai fazer? Vai esperar? Não Só guardação Vai que eu consigo sair daqui correndo Daí a gente só Toca o barco Beleza Então você vai guardar a ação Depois do Kalil Ah não dá Eu sou o último Eu sou Vou ser primeiro Oscar Não mas você pode agir pra trás Depois dele Pra seu turno Se você quiser Ah tá Beleza Kinako Você vai fazer alguma coisa? Eu vou aguardar a ação Então pra ver se dá pra correr Arsene Cara Se eu sair do cavalo Eu não volto Tipo Eu tô na mesma situação do fim Então aguarda Confia no meu dado Confia no meu dado Confia no meu dado Ele tá ajudando Beleza Kalil Vamos tocar o barco Fala Raid Ai dado Nunca te pedi nada na vida 2x3 Cara O Kalil andou muito em camelo No deserto da perdição Cavalo pra ele era nada Camelo é muito mais difícil de cavalgar Ele seguiu meu cavalo Ele empina assim E você sai correndo Enquanto você laça o Cassius Você vai ter uma ataca De oportunidade Tá do Urso Ah tudo bem 10 de dano Não dá tanto Ricardo Alto ou baixo Não, não É alto ou baixo Pra outra coisa Ah tá Ah, eu vou querer baixo, eu posso rolar? Pode, pode. Tem que ser muito alto pra dar merda, tá? Ah, foi 15, tá tranquilo. Cara, e você laça o Cassius pela cabeça e pelo chifre e sai correndo assim, o urso antes de pegar no ar com uma patata e te acerta, né? Toma 10 de dano e vocês vão arrastando o Cassius. Você vê uns pedacinhos dele ficando pra trás, mas nada muito significativo. Se você tivesse falado mal, você tinha deixado metade do Minotauro pra trás. Nossa, eu imaginei que seria algo assim. Mas vocês conseguem, tipo, pôr um bolso entre vocês e o Scoruja e ele não persegue vocês, ele tá mais preocupado que o filhote dele. Vocês fugiram e ele não vai mais atrás. Enquanto a carroça tá virando lá, os cavalos desesperados ainda, vocês veem o pequeno filhotinho de Scoruja escalando a mamãe, tirando o ombro dela. Ah, que bonitinho. E eles voltando pra dentro da floresta. Ainda bem que você não pediu pro chat, cara. Que bonitinho, nem parece que me deu 10 de dano. O respopo aqui tinha tirado 97, não deu 100. Caralho! Ainda bem que eu pedi pra vocês, hein. Tá vendo? Vocês tem que confiar em mim não nesse chat. Esse chat é suicida. Então, né. Ele não é suicida, ele é assassino, na verdade. É, então. É, isso não tem nada a perder. E vocês estão a um dia da capital de Sambúrdia. Não tem encontro aleatório esse dia, porque vocês estão perto da cidade, é que tem patura suficiente pra não ter problema, tá? É, eu vim, urs coruja. E vocês chegam em Sambúrdia, capital. Ah, se tiver um laguinho eu tô meio que lavando o caço, estirando o pó ali que eu deixei. Às vezes pararam, dormiram, passaram... Umarraram nas partes do caço que caiu, que enfaixaram, sabe? Cuidaram do corpo dele. E vocês finalmente chegam em Sambúrdia. Depois de... Foi oito dias de viagem, não foi sete. Porque vocês perderam um dia por causa da chuva. E vocês finalmente chegam em Sambúrdia. Tipo... É uma cidade bastante grande até. Tipo... Deixa eu mostrar pelo outro caminho. E vocês finalmente chegam em Sambúrdia. Deixa eu mostrar assim. Tipo, é uma cidade grande, bastante bonita até. Tudo muito limpo, tudo muito bem cuidado. As pessoas... Até as pessoas mais simples. Os camponeses vestidos bem nas ruas da cidade. Prédios grandes, altos e novos. Vocês veem lá em cima uma fortaleza. Tipo... Aparentemente deve ser o castelo forte da cidade. E várias construções maiores, de dois andares mais amplas. Na região mais afastada do centro da cidade. A parte mais do centro, os prédios são um pouco mais velhos. A prédio um pouco mais escura. Deve ser a cidade velha. A parte mais antiga da cidade. Enquanto os prédios mais afastados do centro são maiores. Mais amplos. Dois andares. Mais bonitos e tal. É a parte nova da cidade. E a cidade é muito digitada. Muita gente indo pra lá e pra cá. Comércio de todo tipo. Principalmente produtos agrícolas. Sabe? Frutas, verduras. Algumas armas também. Você vê pessoas de raças diferentes. Apesar de que minotauros são em comum. Elfos são bastante comuns. Halflings também. Anões também. E vocês chegam na cidade de Sambuja. Ok. Vamos procurar um clérigo pra poder trazer o Cassius de volta. Ou a gente tem que enrolar. Um lugar pra ficar. Primeiro. Um lugar pra ficar. Um lugar pra tomar banho. Assistir o teatro da cidade. Assistir o teatro da cidade. Assim que você chega lá na cidade. Ricardo. Você se depara com uma estátua. Bem na entrada da cidade. Sabe? Bem grande. Assim. Mostrando um homem. Com o rosto encoberto por uma faixa. Com um símbolo de Asger no peito. Com uma espada na mão. Assim. Meio que olhando em volta. Procurando alguma coisa. Sabe? Ih. Vai pagar o dízimo. Ixi. Errou. Bom. Então vamos lá né. Saudações. É uma estátua. Ah pá. Para fazer as coisas. Ah ah. O cara fala que é estátua. Gente. Ele fica normal. Depois. É uma pessoa que a tua autora. Aqui ele ta com uma alucinação gente. Lá ele fica uma pessoa. De verdade. E tipo. E ta escrito embaixo da estátua. Assim. Em letras bonitas. Mor-ambur. O fundador. De Sambudya. Ah é. fazer as reverências adorar o sol acender o incenso você percebe que as pessoas vão passando e vem você, vestido com a sopa típica de Asger, elas fazem referências e tal, parece que tem um respeito muito grande por devotos de Asger aqui na cidade, aparentemente ainda bem, né porque tem um cara dançando e acendendo incenso no meio da cidade e vocês vão adentrando a cidade agora sim eu mostro o mapa anterior tipo, vocês estão entrando para a entrada secundária da cidade, a entrada dos fundos digamos assim, não é a entrada principal, tá a principal é a entrada que vai pra longe de São Búrgico, vai lá pra Valcária e coisas assim no interior vocês vão por aqui basicamente, vocês tem várias caravanas se juntar a vocês trazendo grãos, vários tipos frutas e coisas assim e vocês vão adentrar na cidade a primeira placa que vocês veem e chama a atenção de vocês na hora é uma taverna bonita assim com uma placa pendurada mostrando uma pessoa abraçando uma árvore escrito taverna abraço de Alihana meu jesus cada maluco eu tô achando que a dança o incenso na cidade não foi nada tipo, parece ser uma taverna bastante grande até a verdade é uma estalagem não é uma taverna tem estábulo pra cavalo parece ser um local bastante bom pra vocês ficarem a gente precisa arranjar um local pra guardar as coisas sim e o Cassius as coisas quando ta morto ele é alguma coisa é, em Pathfinder quando está morto você é considerado objeto então, vambora é sério, pelas magias tipo teleporte coisa do tipo você é considerado objeto não é uma pessoa o cara não tem consideração nenhuma por você na vida real também você perde você é um objeto você é coisa é, bom e vocês chegam aí na taverna eu acho que aqui é a entrada tá mais claro então, né o Caio, eu vou ficar sempre atenta pras conversas que possam vir a me interessar a gente vai levar o corpo? eu acho melhor não alguém pode fica aí na Cacau vamos ver onde a gente pode estacionar esse trem a Joane sai aqui primeiro também levando a criança no colo aqui toda em torno volta em panos pra ninguém ver que ele é um Lefeu e vocês abrem eu vou ficar aqui fora pra ver se ninguém rouba o corpo sei lá é, isso é eu também vou esperar aqui fora boa ideia e vocês abrem ela também entra aberta já sabe vocês abrem a porta e aparentemente é um estábulo assim que vocês abrem a porta uma pessoa uma garota vem até vocês olá, olá bem-vindo, senhores e vocês veem essa garota aqui ela faz uma reverência pra vocês bem-vindos ao abraço de Alihana em que posso nos ajudar senhores vejo aqui estão com as capas sujas e manchadas de sangue e garras de tigre então procura um lugar pra passar a noite e recuperar-se na viagem seria muito bom um lugar pra ficar essa noite confortável vocês podem deixar os cavalos aqui se quiserem inclusive podemos trazer aquela carralha de vocês aqui se quiserem cabe aqui tem espaço acreditem que nós vamos fazer isso mas não nesse exato momento a gente vai usar ela um pouco ainda e vai passar no lugar antes acho que os cavalos já dá pra deixar certo? claro, fiquem à vontade podem deixar eles aqui quiseram que eu pegue eles pra vocês? é por favor ok então nada mesmo aqueles tipo ela passa pra cá tipo ela vai abrir a porta só que a porta abre sozinha pra ela passar sabe? tipo eu achei ela estranha mesmo como é que ela sabia que era a garra de tigre? são devem comiões aqui tipo ela 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 noca na porta a porta abrir sabe? simplesmente estende a mão a porta abre magicamente ela sai ela chama os cavalos rea rea parece que ela é muito boa com cavalos traz eles pra cá entra novamente e fecha a porta voltam novamente magicamente instala o dedo e a porta fecha o caia oi só uma pergunta ela tem essas cicatrizes mesmo ou não? tem, tem sim desculpa em delicadeza mas importa de eu perguntar e tipo a ponta antes de eu conseguir um emprego respeitável na taverna eu criei uma vida não muito como posso dizer adequada para uma dama como eu e acabei me ferindo em algumas brigas com outras pessoas da vida baixa também não se preocupem superei isso agora graças aos assinamentos da mansão dos mistérios você é uma maga aliás eu conheço algumas magias sim meu senhor eu já ouvi falar de ser mansão dos mistérios aí rola a mão na de local local eu tenho tanto primeiro que eu falei errado é salão dos mistérios na mansão você corrigiu ela né tipo teoricamente é uma espécie de escola de magia aqui em Sambúrdia mas ela só ensina crianças de rua então ela pega as molecadinhas lá em vez de fazer sei lá falta o Ludum ensina magia basicamente o Ludum até aquele pessoal que ela fazia artística aqui eu ensina magia ela fez aqui sem fazer nada vamos prender umas mágicas aqui que bom conseguiu sair daquela vida pra você bem fiquem à vontade senhores o dono da taverna é um tanto quanto ranzinza mas uma boa pessoa não se preocupem temos poucos hóspedes aqui no momento mas se tiram bastante à vontade querido eu o que aconteceu na cidade recentemente acabamos de chegar nunca acontece muita coisa em Sambúrdia meu senhor as notícias chegam do oeste sobre a grande mobilização das tropas de Uden e o desaparecimento da Lady de Chivara mas aqui em Sambúrdia nada acontece Chivara é Lady sim é Imperatriz a notícia de que ela desapareceu quanto tempo isso? ah já faz umas duas semanas eu acho foi o que o protetorado do reino está fazendo o que não está tentando encontrar ela então essa é outra parte interessante o o protetorado Arkham braço de metal morreu segundo fontes o Arkham morreu quem matou ele sim eu não sei senhor eu não leio não tenho informações do reinado ela faz o jornal para vocês mostra assim e fala Lady Shifblade desaparece sabe que diabos está acontecendo em Arthur é vai saber bom vem entre fica aqui à vontade ela abre a porta aqui existe alguma informação de quem está cuidando do reinado no lugar dela não já fala ela está no jornal meu senhor não sei te dizer obrigado isso só você vai perder na outra de tormenta que não é a nossa beleza e vocês veem tem algumas pessoas comuns da cidade bêbados comuns podem entrar todo mundo lá na taverna para revelar a visão de cássios está lá fora é eu estou aqui e vocês veem tem pessoas comuns da cidade mas três pessoas chamam a atenção de vocês que parecem não ser apenas meros bêbados locais uma delas é o taverneiro ele está lá atrás do balcão limpando um copo ele é um homem já um pouco velho ele tem os seus 40 invernos uma cicatriz do olho provavelmente cego de um olho porque o olho ele é meio branco e ele parece bastante sério olha para vocês assim apenas balança cabeça assim tipo reconhecendo a chegada de vocês mas não fala nada quando chorou a dele fora isso tem também um goblin sentado numa cadeira aparentemente muito bêbado muito bêbado e ele está lá mais uma caneca meu bom senhor aí o trabalho ele vai lá enche a caneca dele ele pega e bebe mais um dia vivo e toma para trás e fora isso vocês é uma coisa que e fora isso é uma coisa que acho que vocês nunca um homem coelho sentado numa mesa e cheia de aparatos alquímicos em cima poções um pequeno laboratório uma lichilaria e tal e aquele cheiro forte de ervas medicinais lá de cima ok tá na mesinha aqui senta em algum canto então né fecha 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 o taverneiro vai até vocês bom dia vocês querem beber ou querem um quarto os dois os dois um quarto pra cada por favor na verdade vão ser cinco quartos a coisa entrou junto ela tá lá fora eu acho a Joane eu tô aqui fora a Joane tá aí sim a gente já perdeu ele na rua agora só falta roubarem o corpo da criatura a Joane então né bom apesar de bom acho que a Kinnock e a Joane podem ficar juntas né não pode ficar juntas sim não eu acho que é uma boa não por causa disso mas querendo ou não alguém precisa ficar de olho nos dois sim com certeza bom seria estranho se algum de nós ficasse no lugar por isso que eu disse bem cada quarto são cinco peças de ouro por noite cinco peças de prata desculpa por noite caralho ok sem problemas querem algo para comer ou querem tomar banho primeiro vocês parecem sujos e cansados da viagem não tem parece muito realmente um banho tudo um banho depois comida a gente podia levar um pouco Cassius pra dentro que vocês vão ficar tomando banho e vão ficar aqui fora tá bom eu nem que esqueceu você a gente caiu hard aqui eita bom eu acho que é bom a gente resolver aqueles afazeres também né mas o Cassius ainda não está com a alma presente aqui pra gente resolver os afazeres entendi a gente pode resolver os afazeres depois de um banho é eu acho que eles não fuçam as coisas né as carruagens a gente trazer pra dentro apesar que o cheiro de morte vai vir né é mas deve ser normal ter um corpo eu tô falando em off né que nem lá eu tô é então pegar a chave dos quartos tomar um banho comer alguma coisa pra gente leva um pouco de comida pra Kinako e a gente vai ver o caço vem uma pessoa aqui pra falar com você a garota Larissa e você senhorita não vai adentrar a nossa estalagem está frio aqui fora é então pelo visto meus companheiros de viagem esqueceram de mim aqui fora ah sabe como é quando eles chegam no local aconchegante com bebida e comida eles querem apenas beber e comer é que eu tenho que ficar aqui vigiando a carruagem por umas questões eu posso vigiar pra senhorita prometo que ninguém vai arriscar né o problema é que já deu confusão demais hoje eu não tô com paciência pra outra eu vou esperar eles eu tenho fé que nossa amizade é grande os caras lá tomando banho tomando um banho encheu na cara cada um naqueles barril grande cheio de água quente e tal a cerveja do lado os petiscos eu vou tomar um banho lá e tipo eu vou depois que terminar vou comer alguma coisa levar alguma coisa pra kinako e trocar de lugar com ela beleza então ele dá a chapa dos quatro de vocês e ele fala bem os quatro são no segundo andar vocês podem usar essa porta aqui qual? essa porta aqui ah ok pra chegar até as escadas eu agradeço ela pela boa vontade eu vou levar um pouco de comida pra kinako eu vou tomar ela tá lá fora beleza e chega aí o Kalil trazendo pra você um prato de comida quente coisa que você não come há muito tempo comida quente bem preparada carne de tigre nada assim sabe eu pego a comida eu pedi peixe pra você ah muito obrigada eu pego a comida dou uns dois tapinhas nas costas dele e entro eu vou comer eu vou comer sentada eu não posso eu vou conversar com a moça eu vou perguntar dos fica quietinho aí Fael ah ok pronto você chega aqui espera que eu desapareci eu não sei onde eu tô eu vi você voando pra cá são esses quartos são esses quartos menores aí com exceção da kinako que é um dos grandões ok onde que a gente toma banho ah o banho não fica aí o banho fica todo é então eu vou tomar banho em algum outro lugar beleza o banho eu acho que fica aqui o banheiro é aqui eu acho eu não sei se é banheiro nesse lugar fala a verdade você não tá uma banheira de média gente é tudo invenção como assim parece um banheiro pra você esse lugar parece uma cozinha talvez não talvez não tenha banheiro nesse lugar não é estranho talvez seja um banheiro não sei é um banheiro moderno eu não sei se é um banheiro não talvez seja com você onde que é deve ter um lugar só pra se limpar aqui atrás da cozinha banheiro pronto beleza e alguém ia falar com alguém peraí eu ia falar com a mocinha lá fora a cicatriz eu queria perguntar dos pontos turísticos da igreja coisas que chamam atenção na cidade onde que ficam tem muita coisa interessante na cidade para começar você pode ir pela praça deixa eu achar o nome dos lugares aqui só um segundo na praça venha ver é uma praça que fica na parte velha da cidade onde tem de tudo que você pode imaginar comércio todos os tipos desde comidas variadas exóticas até itens nádicos dizem fora isso eu tenho o Forte Sambor mas ele é fechado para visitas é o sede do governo apenas alguns dias do ano as pessoas podem entrar lá para participar de festividades e respeito de igreja bem aqui na cidade nós temos uma grande igreja de Calmir e uma grande igreja também de Asger eu acho que você é um devoto sim é meio óbvio a igreja de Calmir é a maior igreja da cidade se eu me lembro bem chama-se o Grande Templo da Justiça a igreja a igreja de Ates é mais uma espécie de santuário para o fundador do reino ah entendi então não tem muito movimento lá não existem muitos devotos de Ates por aqui de Asger por aqui mas as pessoas reverenciam muito os fléregos de Asger por conta do nosso fundador depois eu darei uma passada por lá obrigado pelas informações disponha senhor quando quiser que eu leve a sua carroça para lá é só dizer não se preocupe eu não vou roubar nada eu já não sei mais uma ladra eu já fui tão importante essa informação e vocês estão aí felizes alegres fascinantes eu vou lá para fora de novo beleza o que vocês querem fazer teutonar na taverna querem conversar com alguém querem só dormir descansar tomar banho comer não sei não sei o que fazer necessidade tem que tomar banho comer beleza então todos vocês tomam banho vocês se revezam porque vai ficar com o Cassius lá fora todos vocês que tomam banho se limpam colocam roupas novas roupas bonitas tiram aquelas roupas de viagem que vocês têm toda rasgada ensanguentada suja deixam aí para eles limparem a roupa para vocês vocês sentam aí na mesa novamente fazendo aquele realizamento para não caber todo mundo e são servidos no almoço de vocês o almoço basicamente é um javali selvagem com uma maçã na boca a carne bastante mole e várias verduras diferentes samburge é conhecido como celeiro de arton então tem muitas verduras diferentes alfaces tomates um tomate gigantesco que parece uma melancia ele coloca aí de vídeo para vocês então tem muita coisa é bem farta a comida tipo vocês que não são de samburge cara ninguém é de samburge aqui né vocês já viram uma taverna assim a taverna é tipo uma taverna simples virar de estrada nada demais isso é tão bem farto ao almoço sinais de que o reino realmente é bastante rico e tem muito alimento aqui então até mesmo viajantes de uma taverna com muito pouco comem muito bem é isso bom depois de um tempinho eu queria bater um papo com o taverneiro perguntar de onde surgiu esse nome se esse estabelecimento sempre foi dele ele senta lá ele senta lá um cara com um cara meio bem empurrado assim ele fala é de família na verdade eu herdei quando os meus pais morreram e o que você fazia antes disso você era um aventureiro quase isso eu era um ranger eu patrulhava as regiões aqui de samburge e eliminava os inimigos naturais ursos tigres leões esse tipo de coisa entendo bom pelo jeito essa floresta deve ser bem complicada afinal enfrentamos algumas criaturas pelo caminho eu digo pra você senhor aventureiro se não fosse os rangers que patrulham a região seria muito pior nós mantemos a maioria das criaturas afastadas só devemos agradecer a vocês bem infelizmente eu sou aposentado depois que eu perdi meu olho ele ponta sempre a cicatriz me dispensaram não precisam de um ranger que não consegue passar em death de perception como aconteceu isso desculpa não vi o que você falou se você quiser contar como que aconteceu isso daí com você foi uma criatura foi um dragão um dragão verde nessa região de onde você veio aventureiro é deserto digo de onde você veio por onde você chegou aqui em Sambúrdia tem um mapa de Sambúrdia em cima da minha pontua ali pra baixo um pouquinho pra baixo da onde a gente veio a gente veio de tal lugar a gente veio de uma tá vindo de uma festa foi enviado aqui pra fazer em nome de Asger para dar a benção diria que você teve sorte então essa floresta aqui ele aponta pra essa floresta aqui é conhecida como floresta das escamas verdes muitos dragões por lá muitos dragões vamos saber dessa informação e algo que você possa dizer sobre caso encontre um quando estiver indo a última vez que eu encontrei um dragão me custou um olho da cara espero que esse pelo menos tenha sido olho por olho ele saiu ferido também não morreu infelizmente mas foi por pouco entendo bom eu visto aqui uma ótima cidade banquete farto acho que vocês devem se beneficiar muito dessa floresta certamente aqui em Sambu já tudo cresce tudo cresce de maneiras fartas e ridiculamente grandes ele coloca um tomate em cima da pesa cara é também uma melancia pra vocês é gigante em que outro lugar de arte encontrará uma coisa dessas nenhum não é só jogando papo fora e tomando água você não bebe nada alcoólico senhor clérigo sabe como que é da onde eu vim a bebida mais preciosa é a água não há nada melhor que isso entendo vem fique à vontade temos muita água aqui água de qualidade vem precisar de água é só falar ele parece ser tipo você percebe que ele não queria estar aí sabe ele queria estar lá batendo um dragão coisa assim mas ele não pode como ele não pode ele está trabalhando na taverna que era da família dele mas ele está trabalhando razoável a joane fala pra você fim se não se importa irem retirar os meus aposentos eu acho que ficaria aqui na taverna até vocês partirem eu acho que é melhor pra mim para o bebê não tudo bem nós não não pretendemos demorar muito você precisa de alguma coisa da rua traga alguma coisa pra você ah se você pode trazer alguma coisa para o bebê ele está um pouco sujo talvez um pacote de fraldas algo assim que isso na internet eles cagavam na China que nem na China traga algumas sopas limpas talvez umas toalhas ok eu não vario o saco de toalhas do bebê tudo bem eu trago fralda de pan tem que lavar na mão ela vai até aqui pega algumas coisas e sobe lá pro quarto dela esse maluco tá aqui ainda tá maluco tá tá sim eu vou chegar ali com licença ele está concentrado misturando duas distâncias químicas sabe ok então eu estou desse lado da mesa ele mistura assim sai uma fumacinha de cor ele olha deu certo olá olá parabéns por ter dado obrigado obrigado um alquimista um mago algo assim é eu sou um verbalista eu creio coisas a partir do que a natureza me dá interessante e o que você está trabalhando recentemente que ficou tão empolgado eu confesso que eu vim aqui para esse distante reino em busca das plantas que tem aqui tem plantas aqui em Samburgia que não tem lugar nenhum do mundo nem onde eu vim estou analisando a propriedade das plantas aqui certamente descobrirei coisas incríveis talvez posso curar doenças incuráveis e coisas assim apenas analisando as plantas aqui tipo que tipo de doenças incuráveis por exemplo não sei dizer possibilidades são imensas câncer ah isso o restaurante ao grande funciona por acaso teria algo que funcionaria contra a tormenta que eu acredito que acho que isso é a pior coisa que temos ultimamente olha eu confesso que eu nunca estudei a tormenta a fundo mas talvez eu possa desenvolver algo se eu tiver uma espécie para testar e planta o suficiente para fazer experimentos com espécie não olha para criança com espécie deixa o serigueijo é para um bem maior a gente tem que sacrificar um para todos você acha que as plantas poderiam curar coisas da tormenta olha as plantas são muito poderosas certamente poderia fazer alguma coisa se isso dá se a finca interessante você vai ficar viajando para essa região ficaria alguns dias aqui na capital depois iria em inferna mata novamente e voltarei para cá vou estabelecer com o meu ponto de operações digamos assim entendi bom se for ficar por aqui acho que tem alguém que pode ter interesse em você tem um mapa aí perto tem um mapa idoma na parede na parede em um mapa de Sambúrdia gigantesco você quer um mapa dele pode pegar um tudo faz mas vou mostrar acredito que nessa região aqui tem a cidade do a casa do barão Gerhardt você já ouviu falar dele eu acho que eu vi um cartaz pregado em algum lugar falando sobre uma grande festa eu acredito que pode ter alguns assuntos que pode interessar por lá talvez seja legal você dar um pulo por lá obrigado pela informação nobre viajante eu que agradeço pela conversa bom tenho aqui meus amigos estão esperando ele abaixa o chapéu dele assim e volta a experimentar com produtos alquímicos bom eu vou o arsenta ali de boa ou ele está conversando com o goblin só vou chegar no goblin lá o que ele estava fazendo aqui mesmo estava bebendo bêbado como é que ele estava falando mais um dia vivo mais um dia vivo foi por pouco você está bem posso recetar se é uma cadeira você pode meu senhor fique à vontade o que houve com você por que está bebendo tanto assim digamos que estou bebendo para esquecer mas não está dando muito certo só lembrando ao beber você percebe que apesar de ser um goblin ele fala muito bem tem uma eloquência rara de ver muitas pessoas bêbados principalmente bêbados principalmente esqueceram o que exatamente ah meu senhor como eu posso lhe dizer o amor de minha vida meu senhor me abandonou quem era ela francesca meu balão o balão mesmo ele voou está quieta conte-me mais bem meu nome é bob o bagueiro goblin ele faz uma meia quase ele cai assim quando ele faz isso apoia no machado aí eu sou de valkária grande cidade de valkária melhor cidade de todo mundo saúde é boa também comida aqui é ótima mas valkária é muito melhor meus perdoem senhor taverneiro taverneiro nem liga pra ele sabe e bem eu estava viajando o mundo em meu balão eu e francesca francesca viajávamos pelo mundo felizes em nossa lua de mel pelos ares até que bem aconteceu um acidente e eu caí aqui perto e foi assim que você perdeu seu amor o problema na verdade é que a francesca caiu no meio de uma tripa de centauros eles iriam matar se eles me vissem centauros não gosta muito de goblins mas eu sou goblin e consegui fugir de lá mas francesca ele é um balão ela não tem a mesma chance que eu isso vai ser uma side quest recuperar o balão pro goblin ah a qual longe é essa tripa de centauros ah alguns dias daqui eu acho não estou muito sando a cabeça no momento eu apenas caí e saí correndo desesperadamente até finalmente encontrar uma cidade e qual é a Tressambúrdia? a capital? ah seu nome é bob certo? boblin e o barulho é o goblin ah bob bom em sã consciência você saberia nos levar até lá? mas é claro eu poderia tentar levá-los até lá não é difícil de encontrar o caminho eu acho mas por que vocês querem querem ir novamente com francesca? bom a gente não está fazendo muitas coisas aqui a gente está esperando baixar a alma de um amigo nosso para poder seguir então bem se vocês me ajudarem a recuperar a francesca prometo lhes dar carona para onde quiserem ir meus senhores francesca é uma pessoa muito amistosa e certamente com um coração de mãe cabe sempre mais pessoas lá é claro eu tenho medo de peso mas eu acho que não é problema como foi que você caiu mesmo? ah acidentes acontecem meu senhor foi de um jeito ridículo resumindo foi de um jeito bem ridículo o único problema vai ser colocar o minotauro lá dentro né porra rapaz é verdade de atura a gente dá refém depois isso aí que leva o corpo ele vai amarrado né ele vai de um jeito ele vai ele vai ele só tem medo de ser sem testes é a única questão ele vai ah bom pode ser pode pode ser uma boa bob ou baloeiro goblin baloeiro eu preciso conversar com meus amigos mas acredito que se a proposta que você está nos oferecendo ainda se manter de pé eu acredito que não haverá problemas em a gente tentar te ajudar a gente estava realmente planejando viajar para longe daqui bom vai ser uma carona interessante tem que tranquilo senhores eu não tenho para onde ele balança a chupinha de malas enquanto tiver dinheiro eu fico ali por aqui quando acabar pelos becos de sambaúdia provavelmente espere que não ache que acontecer bom de qualquer forma você tem mais informações sobre o local onde os centauros estão e você sabe dizer se a francesca ainda está inteira bem quando ela caiu no chão eu falei apenas um pequeno rasgo coisa que eu conserto facilmente a francesca já passou por várias situações parecidas antes é uma guerreira é uma pequena guerreirinha para consertá-la algumas horas no máximo isso não vai ser algo rápido bom bob o baloeiro goblin a gente vai ver o que a gente vai te fazer eu vou conversar com meus amigos e eu te darei uma resposta em breve mas tente parar de beber se a gente realmente for sair daqui de balão vai ser bom que você esteja sóbrio não se preocupe meu senhor um piloto nunca bebe em serviço felizmente não é seu serviço no momento um brinde a francesca e ele bebe assim o último copo eu acho que eu tenho uma outra como ele caiu eu vou começar com o pessoal beleza vocês vão continuar revezando o minotauro lá fora o que vocês vão fazer que o corpo é topo se a gente renasceu o minotauro você deixa ele ficar de boa quieto no quarto dormindo como que é se a gente renasceu o minotauro você deixa ele ficar de boa dormindo lá no quarto pode ser mas nem sei se vai dar tempo só vamos conversar vamos ter o minotauro para a carroça reunião de grupo então a gente bota o minotauro na parte do que está acontecendo mesmo com sua morte vamos lá somos muito amigos e vamos colocar a área que naco em dia da situação sim ah que bom droga não dá pra passar pela parede é eu só não tenho tudo isso tem todo esse poder e aí muito quentinho lá dentro tá gostoso tá gostoso viu olha tá bem legal como estão as coisas aqui Kinnaka achei que tem nossa Kinnaka tá fedendo aqui dentro frias e pedidas bom espero que esse problema seja resolvido logo mas eu chamei vocês aqui porque eu tenho uma coisa a dizer vocês chegaram a ver um goblin parado lá dentro certo sim bêbado é então aparentemente ele perdeu o grande amor da vida dele e é por isso que ele está enchendo a cara o problema é que o grande amor da vida dele é um balão a gente tem que carregar uma criança a gente tem que arranjar um balão que é o grande amor eu não sei o que está acontecendo na minha vida eu não sei para onde a minha vida está indo talvez para cima mas a verdade é que a gente precisa chegar longe daqui e se a gente for a pé ou a cavalo a gente vai levar bastante tempo e vai passar por locais bastante complicados se a gente conseguir um balão para nosso auxílio talvez a gente consiga chegar mais rápido e bom está certo que o balão caiu uma vez mas talvez seja mais seguro e ele concordaria em levar a gente tranquilo? foi a proposta dele se a gente recuperasse o balão que ele levava a gente em uma viagem gratuita e onde está o balão? esse é o problema aparentemente ele está localizado em uma espécie de vila de centauros ou algum local mais ou menos aqui perto eu não sei dizer porque ele não disse exatamente onde era mas ele disse que poderia nos levar até lá o problema é que os minotauros não gostam de goblins e ele acabou fugindo quando o balão caiu por medo da própria vida mas o balão ainda continua lá entendi bom até eles não sabem que o balão é de um goblin também parece uma boa parece muito boa ideia viajar pelos ares acho que nós vamos correr menos risco também fora que eu acho que vai ser mais rápido provavelmente a gente vai ser no caminho reto eu tenho algo a falar também eu conversei com aquele bom acho que vocês perceberam aquele cara diferente na taverna ele é um meio coelho o cara de helheiras grandes sim sim esse mesmo ele sinceramente ele é bem interessante ele é um herbalista e ele acredita que quase tudo pode ser curado com o poder das plantas se ele tiver tempo de pesquisar algumas coisas ele pode achar conseguir achar alguma cura você acredita? é olha ele pareceu ser bem confiável e bem empolgado com uma descoberta lá eu não posso dizer qual a tendência de povos coelhos mas se existe alguma chance de ele conseguir ajudar a gente de alguma forma ou talvez ajudar o povo de Arta quanto a gente aumenta eu falei pra ele ele falou que vai ficar um tempo aqui na cidade e depois vai entrar no meio da floresta pra achar mais plantas essas coisas eu disse pra ele em direção com a casa dos mansão dos 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 Gerhart lá quem sabe lá ele não pode estudar tormenta e quem sabe achar uma cura pro filho dele eu não comentei nada do filho nem nada assim do que tá acontecendo por lá eu só falei pra ele ir pra aquela direção que o pessoal pode ter alguma coisa pra ele e eu tô pensando em mandar uma carta lá pra pro barão pra ele explicando quem que é esse cara que talvez ele pode encontrar uma solução bom é uma boa ideia mas será que não é perigoso pra ele ir pra lá olha ele fica se enfiando no meio de floresta achando plantas interessantes eu acho que ele já tá acostumado com o perigo isso é bom acho que a ideia é de avisar o barão que uma pessoa que talvez possa ajudar ele de alguma maneira se tá chegando é uma boa se o cara simplesmente chegasse lá sem é do nada seria estranho ainda mais depois de outra qualquer coisa se quiser eu posso fazer uma carta e colocar minha assinatura o padrinho tem essa frente que tem símbolo sagrado que é em marca pode ser seria uma carta de confiança pra ele então fazer a carta de recomendação do menino falando que eu não falei nada do que aconteceu por lá ele disse que se ele estudasse a tormenta ele poderia tentar achar uma cura pras coisas do tormento então mandei ele pra lá bom, é isso aí então fazer a carta de recomendação botar o selo do paladino e o, sei lá funvela não, acho que é um plano o papo explicar um pouco que isso aqui seria tipo a carta de entrada pra lá é bom, o que a gente vai fazer agora que tal rever esse cara aqui que já tá fedendo é, já tá passando da hora já é, uma boa já passou da hora do banho dormir daqui a pouco não vai dar nem pra comer ele mais não, vai ser carne maturada larga de ser boba é maturada é tipo aqueles queijos com verme tá ligado mas exatamente carne maturada é carne apodrecida né pessoas se algum de vocês morrer ou se eu morrer por acaso eu não sei se eu pedi muito mas tem um pouco mais de cuidado com o meu corpo claro nós teremos pô gente você não confia na gente você não consegue ver aquele meu sorriso na cara mas tipo a gente só arrastou o Cassius de lá pra tirar ele de lá era um perigo iminente era um perigo só a gente teve que ninguém mandou o Cassius pular da carroça foi ele que pulou exatamente não é tudo bem bom de qualquer forma eu estou realmente feliz de poder fazer parte desse grupo vocês tipo tem se tornado grandes membros bom não só da ajuda da sociedade em si mas bom pra mim tem se tornado grandes amigos bom posso dizer o mesmo creio posso dizer que eu evolui bastante estando junto com vocês vocês podiam ser mais amigos e terem rodado mais né porque eu tive que ficar mais aqui com o morto mas é verdade é verdade que ela vai fazer comida bom nesse ponto aqui não é que está certo a gente foi realmente meio sem consideração mas coisa feia coisa feia que está fedendo mas anyway acho que seria realmente bom a gente tentar trazer ele de volta afinal já passou bastante então vamos vamos lá cara igreja de 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 da uma pausa aqui muito obrigado ao pedro por mais um mês de subscribe cinco meses de subscribe muito obrigado valeu mesmo de coração que nem rola e bons dados para você em todos os rpgs de sua vida valeu aí de coração brigadão brigadão cara valeu obrigada bom beleza então você sai perguntando para as pessoas onde fica o tempo de calmir e é fácil cara pessoas indicam ah é só seguir essa rua aqui dar a volta não tem como errar é um grande prédio com uma balança em cima vocês também sabem que aqui é o forte forte em sambur né que é o não tem como errar também e vocês vão de carro imagino que de carruagem ainda né sim é chegam até o tempo de calmir você chega até o tempo vão entrando tipo é um grande templo uma igreja bastante grande e tal cheia de cheia de detalhes em dourado bonita ela não é ostensiva mas ela é muito bonita sabe é muito bonita cheia de pessoas rezando aí e tal vocês entram aí e pedem para conversar com alguém que possa cuidar de vocês para curar o o Cassius né e vocês são guiados pelos priches locais pelos acólicos locais até o raipriche local o padre mais alto nível daqui que é o único que pode fazer alguma coisa para vocês e vocês chegam até a sala dele dela na verdade é uma mulher bem vindos meus senhores que a justiça de calmir os acolha de braços abertos a que deva a honra de suas visitas nós viemos aqui pedir uma ajuda a calmir que tipo de ajuda recentemente em combate nós acabamos perdendo um de nossos amigos e ele foi muito valoroso em combate e a gente queria ver se podia calmir podia trazer ele de volta ele era um grande servo dos deuses e lutou bravamente contra criaturas e ameaças que ameaçam todo o nosso plano se a causa for justa posta de volta à vida é claro que poder trazer alguém de volta dos mortos exige muitos recursos e não será algo feito de graça a grande de calmir não faz esse tipo de coisa gratuitamente meus senhores temos os recursos com certeza mostra a história ela pega ela lê assim excelente meus senhores leve-me até o corpo ou tragam aqui se preferirem a gente traz o carroça e traz o então vocês entram com o corpo dele assim carregando né tipo aquele pano no meio da igreja as pessoas olham aquelas moscas voando em cima elas elas levam até um santuário né um altar do lado dela e colocam o corpo ali em cima ela atira o pano um minotauro que exótico não para um paladinho de tauron este este indivíduo era um paladinho de tauron em vida sim e ainda é morto certamente certamente ele realmente deve ter sido uma morte muito gloriosa ela começa a dar o corpo assim abdum harum potentum mortis ela passa a mão em cima dele assim dos olhos dele como eu não tenho spellcraft eu juro que ela falou potato ela olha pra vocês e fala meus senhores sinto muito mas não posso lhes ajudar oi? 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 por que? pelas normas de calmir lei número 4.000 da bíblia sagrada de calmir apenas postas das pessoas as mortes se morreram em menos de uma semana este homem já está há pelo menos 15 dias dos outros deuses eu não tenho permissão para isso meus senhores precisarão de uma permissão do tribunal superior de justiça de calmir para isso e como a gente faz isso? precisarão de um clérigo com mais patente do que a minha meus senhores e onde a gente encontra isso? talvez em Bielefeld e Valkyria certamente deve ter alguém como sim você não consegue ressuscitar Tiatis traz as pessoas do morto tipo como se fosse algo normal porque você não pode fazer isso Tiatis abençoa seus devotos com o poder da ressurreição calmir com o poder da justiça e não é justo fazer alguém na volta das mortes depois de sete dias ele certamente já tem uma casa um lugar para morar no plano de Tauron talvez ou com Minas vamos procurar outra igreja então bom agradeço mesmo assim pela tentativa é o mais chato de todos bom ela disse em Bielefeld a gente tem que ir para lá de qualquer forma mas vamos procurar aqui outra igreja não tem nenhuma outra igreja que possa chegar em Bielefeld não vai sobrar tem a de Asgard mas é enfeite nunca enfeite é mas a gente foi de lá vai que a ideia é a gente ir de balão né tipo vocês saem da igreja carregando o corpo meio decepcionados colocam o corpo de volta na carruagem tem uma nota promissória de volta a sua orb começa a ascender e sai voando para longe de você coisa que ela nunca fez antes volta aqui eu vou atrás dela pessoal follow e os Marcian sai correndo atrás da orb eu estou falando que esse negócio está virando sessão da tarde a gente vai sair com um morto agora correndo atrás do outro está correndo atrás de uma bolinha colar na carroça e sai correndo atrás tipo a orb avança os dois quarteirões e ela chega mais ou menos aqui que é uma grande praça onde todos os mercadores se reúnem sabe é conhecida como a praça vem a ver tem de tudo aqui tudo e mais um pouco é uma grande praça que a gente vende tudo e a orb vai correndo 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 até que ela para subitamente estou indo atrás dela e ela para na frente de um jovem que está aí com uma roupa de viagem também aparentemente constando o preço de coisas numa loja e vocês veem essa pessoa examinando uma loja glória senhor ironia ele vira para vocês assim meio assustado porque é uma pressa meus senhores porque é pressa é nosso amigo da moto mais de 15 dias você é nosso amigo já está fedendo você servo de teats sim eu sou um iniciado na ordem de teats sou um iniciado ainda de baixa casta mas tenho algumas habilidades divinas meu nome é arcem o seu é meu nome é thomas muito prazer aparentemente bom minha esfera de energia acabou se interessando bastante por você thomas se por acaso vou ser direto eu realmente não esperava encontrar um servo de teats por aqui mas talvez a gente possa utilizar dos seus serviços se você tiver as capacidades temos um membro de nosso grupo que acabou morrendo em uma batalha contra criaturas realmente terríveis que ameaçam o nosso plano e a gente esteve perto do templo de calmira sei lá alguns segundos atrás não foi muito tempo e eles disseram que eles não podem fazer nada você teria condições de fazer alguma coisa por ele teats não nega uma segunda chance a ninguém meus senhores certamente posso trazer de volta mas vocês sabem trazer alguém de volta das mortes a pessoa quando é trazida de volta da morte por um clérigo de teats como eu automaticamente ganha uma missão se ela não cumprir essa missão ela tende a morrer se ela não cumprir essa missão ela começa a se refraquecer e morrer ah mas isso já não é um problema nosso né a gente já está trazendo ele a missão a missão é dele eu olho para os meus braços assim lembrando de quanto eu mesmo fui revivido por um bom a outra solução é ele continuar morto eu tenho certeza de que qualquer que seja a missão ele estará disposto a cumprir e a gente irá ajudar da maneira maneira possível contanto que eu não sei envolver uma altura bem neste caso eu irei trazê-lo de volta à vida então leve-me até o corpo de seu amigo aí está aqui aí tem a minha porta vai ser um pouco mais discreto ele entra assim ele cobre o nariz com a capa dele e a mão dele começa a pegar fogo assim sabe os olhos dele pegam fogo também vocês veem uma pequena fênix se formando dentro da carroça sabe ele começa a pronunciar todos os que morrem merecem voltar à vida todos merecem uma segunda chance por tiates a fênix imortal traga-lo de volta à vida ele põe a mão no minotauro a carroça inteira pega fogo sabe vocês veem um boi pegando fogo mas ao invés de ele começar a fritar parece que o fogo vai tirando toda a parte putefata dele aquela parte mais roxa do corpo dele vai voltando a ganhar cor voltando a ganhar cor aí ele tinha uma ferida enorme na barriga que foi aberta pelo rasgo da criatura tormenta que aconteceu da outra vez o rasgo vai se fechando se fechando se fechando e ele fala acorte acorde e levante Cassius isso o Cassius abre o olho quando o Cassius abre o olho os olhos do Arsene ficam brancos a esfera dele pega fogo instantaneamente um fogo muito grande parece que parece ser uma fogueira de tão grande que ela ficou e ele começa a meio que funcionar sabe tem visões estranhas assim ele volta assim e se controla e Cassius e Arsene você começa a ver coisas de outro local a quilômetros de distância daqui sua visão te leva a muito longe daqui tipo você está vendo através dos olhos de outra pessoa você vê a pessoa caminhando por um castelo muito escuro pouquíssima luz levita provavelmente no pôr do sol tem um pouco de luz entrando pela janela mas uma fraquinha avermelhada sabe e ela vai caminhando 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 você consegue ver o movimento dela andando as coisas subindo e descendo até que ela chega a uma porta de madeira muito bonita uma madeira negra com símbolos mostrando um brasão que é uma balança a balança que você conhece que é a balança da justiça de Calmir ela abre a porta e ela está no que parece ser uma pequena sala do trono não de um rei mas de um nobre menor e sentado sobre o trono há um jovem tipo é um jovem uns 20 e poucos anos cabelos negros escuros bastante compridos e ele parece um tanto pálido mais pálido que uma pessoa nobre e saudável deveria ser talvez tenha uma armadura completa bonita e uma espada pendurada em sua cintura e a visão se aproxima dele e você finalmente ouve a voz sendo projetada da sua visão da pessoa que você está vendo do seu ponto de vista é uma osse menina e ela fala irmão diga-me irmão o que está acontecendo o jovem se levanta os olhos fechados abre os olhos os olhos meio vidrados assim estranhos sabe não parecem olhos normais de alguém sadio e ele fala não é nada irmã estamos apenas avançando deixando para trás as antigas crenças que tínhamos para uma crença maior e mais importante o que está dizendo irmão você ouve novamente a voz perguntando de vocês o que está havendo desde que você adoeceu e você acordou novamente está estranho não é mais uma pessoa não sai mais para caminhar ao sol pela manhã não vejo mais conversando com o nosso irmão mais novo ou com o papai o que houve irmão o que está acontecendo me explique os homens do castelo estão todos estranhos também o que está acontecendo aqui ele fala não é nada minha cara irmã não é nada ele se aproxima dela assim sabe um passo de cada vez você sente a pessoa que está olhando com medo sabe ela dá um passo para trás assim tipo de terror mas ele continua se aproximando dela como se não o que está acontecendo e ele vai se aproximando cada vez mais vai chegar da hora de abandonarmos aqueles que nunca nos ajudaram irmã abandonar os deuses da justiça e abraçar a nossa nova realidade abrace tenebra comigo irmã ele abre a boca presas enormes caninos se projetam de sua boca ele distorce de uma maneira estranha e ele vai endireçar ela para tentar morder tipo ela saca a espada assim dela da cintura ela levantou uma espada e bloqueia ele o que é isso irmão o que você se tornou eu me tornei aquilo que eu sempre precisei ser eu me tornei um escolhido de tenebra e você também irmã junte-se a mim e seremos indestrutíveis vai embora filho das sombras ela levanta a espada assim e vai correndo dele correndo dele até que ela passa por o que parece ser uma das poucas partes do castelo onde ainda entra a luz por uma janela que está quebrada ela atravessa essa luz e o irmão dela vai tentar atravessar mas ele coloca a mão e a mão parece que começa a derreter tira a mão de longe assim ele fala luz maldita luz irmão você não pode irem acabar com isso irem reparar onde a nossa família irem acabar com isso e ela sai correndo pelo castelo rapidamente sabe ela abre a porta do castelo e sai correndo vai até um estábulo pega um cavalo e sai correndo ao longe vocês conseguem ver o castelo de onde ela estava antes é um castelo pequeno modesto mas bastante forte e ela sai correndo pela estrada e de relance pelos olhos dela você consegue ver uma placa e é uma placa com a seguinte escrita rochas falem e ela vai seguindo direção a essa placa ao longe no horizonte ela vê o sol se pondo e a noite caindo libertando os empírios de seu castelo nisso os olhos do arsens se abrem mas paramos por aqui que babado treta mas eu gosto de tenebra é eu não nem um pouquinho eu gosto da da perigótica bem muito obrigado a todo mundo que assistiu muito obrigado agradeço a todo mundo que participou agradeço aos quatro que estão aqui hoje a Kinako a Marineza o Costello o Ricardo e o Rafael o jogo terminou com o Cassio outro na vida então no próximo jogo teremos Cassio Cassio e o Will Bebeck e continuamos oportunamente com várias FedQuest muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou obrigado ao ABGamer11 ao Debi Aya ao Denis ao Félix ao Helen Jill ao Krinkir ao TudoXD e todo mundo que apareceu aqui para dar um oi e vou com a gente muito obrigado obrigada boa noite valeu pessoal boa noite tchau 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 tchau